Bom, boa tarde a todos, vamos dar início ao último dia da terceira jornada acadêmica científica do CBPF, hoje teremos só uma sessão, as apresentações terão 15 minutos com 5 minutos de pergunta, eu incentivo a todos que façam bastante perguntas e eu aviso quando tiver faltando 3 minutos para acabar a apresentação. A primeira palestrante vai ser a Nina O'Neill, não sei se pronunciei certo, ela está no sexto período e é orientada pelo Fernando de Mello. Nina, você pode começar a sua apresentação. Bom, daqui? Acho que tá. Tudo bem. Então, boa tarde gente, meu nome é Nina e o meu projeto é sobre desenvolver um método de benchmarking para processadores quânticos, nesse período em que a gente está agora. Antes de eu começar, eu queria pedir desculpas antecipadamente porque eu queria fazer uns slides tipo Barbie, só que o projetor não estava preparado para isso, então algumas coisas talvez não apareçam direito. O projetor não pega o contraste do cor-de-rosa também. Bom, primeira motivação para o projeto. A gente sabe, quem está acompanhando a evolução dos processadores quânticos, vê que a gente está num momento em que processadores quânticos estão aumentando de tamanho, de uma forma rápida. Aqui tem um esquema que eu tirei do... informações que eu tirei do site da IBM, mostrando a evolução dos processadores da IBM nos últimos anos. E a gente vê que o aumento de número de qubits dos processadores está sendo bem rápido, né? Diante dessa realidade, a gente precisa de protocolos que a gente possa aplicar para testar se esses computadores que estão sendo produzidos, de fato, podem fazer computações complexas o suficiente para ser vantajoso, né? Para ser melhor do que um computador clássico. E a gente quer três coisas, né? Que esse método satisfaça. Que são as três coisas que não estão aparecendo por causa do contraste. Mas, enfim, primeira coisa, a gente quer que ele seja independente da arquitetura. Então, a gente quer... tem computadores quânticos com diversos tipos de funcionamento, né? Tem uns que são tipo base de fótons, tem outros que são outras coisas. Então, a gente quer que seja independente do funcionamento do computador. A gente quer que seja prático de implementar. E a gente quer que o número, o tempo que esse protocolo leva escale de forma favorável conforme os qubits aumentam. E aí, para isso, a gente introduz esse método de benchmarking baseado em majorização. Aí, o que é majorização? A majorização é uma ferramenta matemática que permite que a gente compare duas distribuições de probabilidade. Então, vamos supor que você tem duas distribuições de probabilidade que são representadas por um vetor. Você pega as componentes desse vetor e ordena em ordem não crescente. Então, os maiores... dos maiores para os menores, mas assim, se for igual, tanto faz. É... contanto que não seja crescente. E você pega essas somas, né? Desse vetor ordenado, que são chamadas de cumulantes, e compara um vetor com o outro. A gente diz que uma distribuição de probabilidade probabilidade P, que majoriza a distribuição de probabilidade P, se essa soma é sempre maior ou igual à anterior. No final, assim, como os dois são distribuições de probabilidade, essa soma vai ser igual só quando todas as componentes do vetor forem somadas, porque a gente sabe que o vetor que é uma distribuição de probabilidade, ele vai somar um, né? Todos os componentes, porque no final as probabilidades têm que ser normalizadas. Então, esse critério de majorização, ele foi baseado no trabalho anterior, em que foi estudado o comportamento de circuitos quânticos aleatórios. E a ideia foi você pegar um computador, um processador com qubits no estado inicial. Aqui, por exemplo, eu botei zero. Você aplica um circuito quântico aleatório nesse estado inicial, e aí você tem algum output. E você não mede o estado do output, você mede a distribuição de probabilidade do output. Fazendo isso, você pode calcular, depois que você mede essa distribuição de probabilidade do output, você pode calcular, pega um mesmo tipo de circuito quântico aleatório, sabe? Com as mesmas portas. Aí você faz diversos experimentos desse tipo, e calcula essa média dos cumulantes. Quando você faz isso, você consegue traçar uma curva chamada curva de Lorentz. Então, a ideia foi, vamos comparar as curvas de Lorentz de circuitos quânticos aleatórios com diferentes portas. E aí vamos escolher circuitos que são, por exemplo, circuito de Clifford, que a gente sabe que é classicamente simulável, e circuitos, outros tipos de circuitos que a gente sabe que não seriam, e vamos ver se tem diferença. E aí, vendo só as curvas de Lorentz, a gente vê que é difícil ver um padrão, tem muita degeneracência, apesar de ter uma diferença, não tem uma diferença tão clara. Então, em vez disso, em vez de olhar as curvas de Lorentz, os autores resolveram olhar as flutuações das curvas de Lorentz. Então, pega aquela curva e tira o desvio padrão dela, para diversas curvas diferentes. E aí, emergiu um padrão claro. Os circuitos das portas de Clifford, que a gente supõe que são classicamente simuláveis, as flutuações ficaram com um pico muito mais elevado em relação a circuitos que a gente sabe que não seriam classicamente simuláveis, como, por exemplo, o exemplo padrão é você pegar uma unitária qualquer, sampleada de RAR, e você... faz nenhum circuito, né? Você pega só uma unitária aleatória, sampleada de RAR, e aplica. Aí, isso você consegue produzir todos os estados de output. Aí, a gente viu que isso aqui era tipo um limite, né? Das flutuações, elas não chegavam abaixo de RAR. E para circuitos compostos de conjuntos de portas, que a gente sabe que são classicamente simuláveis, eles saturavam antes de chegar em RAR, num pico maior. Então, a ideia que dava para... a nossa ideia para usar isso para processadores quânticos é pegar essas duas curvas de referência, uma que é feita com portas de Clifford, e outra que é feita com unitárias em RAR, fazer simulações e simular a operação de alguns processadores quânticos que existem agora, com as portas nativas deles, e ver se esses processadores conseguem chegar, né? Se as flutuações dos cumulantes chegam nesse nível de complexidade determinado pela curva de RAR ou não. O processador que eu estudei foi um da Righetti, eu comecei estudando um processador mais velho com menos qubits, chamado Agave, ele tem oito qubits, e eles são organizados nessa estrutura tipo um anel. Essas são as portas, né, que ele pode produzir. E a ideia é produzir circuitos quânticos, ampliar aleatoriamente essas portas, e ver, assim, conforme... a primeira coisa que a gente foi ver foi, conforme aumenta o número de portas no circuito aleatório, ele chega na complexidade dada por RAR ou não, e quando é que ele chega. E aí o resultado foi que ele chega, né, conforme você aumenta o número de portas no circuito, as flutuações se aproximam mais dessa curva de RAR, que aqui é dada pelo tracejado preto, só que ele leva um bom tempo, né, então, mais ou menos em 1300 as portas é que ele chega numa complexidade que daria para garantir que, de fato, alguma coisa quântica está acontecendo aqui nessa computação. Testei também algumas arquiteturas hipotéticas, né, porque isso aqui é um trabalho só de simulação, né, então, testei arquiteturas hipotéticas semelhantes ao Agave, só que pensando isso e ele não fosse, tipo, em um anel, ele pudesse ter, os kebits pudessem ter mais conexões entre si. Será que isso permitiria que o processador fizesse operações mais complexas ou não? Então, e o resultado, a ideia foi pegar a distância entre essas curvas, a ideia é, tipo, essas curvas aqui, por, né, peguei basicamente curvas em 1500, né, portas, eu fixei o número de portas porque eu queria ver só a arquitetura e peguei a diferença entre essa curva e a, na verdade, não, não, eu tô variando as portas ainda, peguei a diferença entre essas curvas e a curva de RAR, para todas as arquiteturas diferentes. E aí, tirei a distância, né, entre essas curvas. E aí, dá para ver, assim, que conforme o número de conexões aumenta, essa distância, ela vai a zero, é, com um número de portas menor. Então, para um circuito que tem um qubit pode conectar com quatro ou outros qubits, em vez de só com dois, ele já chega em zero, né, já chega em RAR em 750 portas, que é basicamente quase metade das portas necessárias. Então, a conclusão daqui que a gente tira é que um processador onde você tem mais conexões entre os qubits, ele vai ser mais eficiente para fazer operações mais complexas. Também fiz simulações, o próximo passo foi fazer simulações considerando a presença de ruído, porque até agora a gente estava simulando um caso sem nenhum ruído, e a ideia foi considerar um ruído ocioso. Então, você tem um cenário em que a gente ainda está supondo que dá para aplicar cada porta perfeitamente, só que quando o qubit está ocioso, ele sofre um fenômeno ou de amplitude damping ou de phasing. Então, essa aplicação, a simulação do ruído de amplitude damping é feita por você aplicando um canal quântico, e aí você pode controlar a intensidade do ruído, controlando esse tempo de aplicação, tempo de efeito do amplitude damping. Então, basicamente, quanto maior o tempo, menor o ruído aqui. Então, a gente vê que conforme o ruído aumenta, aqui em um milissegundo, o tempo igual a um milissegundo, ele está próximo de RAR, mas conforme o ruído aumenta, ele se afasta da linha de RAR. Então, mais ruído significa a gente tem menos capacidade de confiar que essa computação realmente tem complexidade que o computador clássico não poderia alcançar. É isso. E a gente tem uma ideia de ruído ideal, né? Se o ruído for da ordem de um milissegundo, ainda dá para garantir que a complexidade está dentro do que a gente pode esperar. Para o defasing, tem resultados semelhantes, né? Inclusive, mais ou menos as mesmas ordens de grandeza, né? Ok. Depois eu vou, já que está com pouco tempo, eu vou deixar vocês fazerem mais perguntas depois. E, além de fazer o legal dessa ideia de fazer a comparação, a gente fez uma comparação do nosso indicador com medidas mais tradicionais, tipo fidelidade e pureza. Então, a gente mediu a fidelidade e a pureza do output, conforme o número de, o aumento de T1 ou de T2. E a gente viu que realmente, o nosso indicador, ele é compatível com essas medidas, né? E a gente, quando ele está longe de RAR, isso corresponde a um regime em que a pureza é, a fidelidade e a pureza são menores. Então, a gente, existe uma compatibilidade, só que a vantagem é que a medida dos cumulantes é muito mais fácil de fazer do que a medida de fidelidade e pureza. Então, é bom que eles sejam compatíveis, só que um é mais prático de implementar que o outro. Então, basicamente, até agora, né? Nesse método, a gente está mais ou menos satisfeito com esse método de benchmarking por ele ser independente de arquitetura, porque tudo que você tem que fazer é saber a distribuição de probabilidade do output. E ele é prático de implementar, que é tudo que você tem que ter que fazer, basicamente, medidas na base computacional, para você descobrir a distribuição de probabilidade do output. Ainda falta que o resto do meu doutorado eu vou explorar, porque isso tudo foi simulação, então a gente não sabe exatamente qual seria a influência da estatística finita, né? Se você fosse aplicar isso num computador de verdade. Então, agora, o que eu estou fazendo é estudar essa parte aqui, de como é que o fato de a gente ter um número limitado de medições para tentar descobrir a distribuição de probabilidade do output vai afetar a performance do indicador. E é só isso. Tem perguntas. Bom, obrigado, Nina, pela apresentação. É, agora, ficam abertas as perguntas. É, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu tenho uma dúvida, né? Quando você mostrou esses gráficos com noise, tem umas curvas que ficam abaixo do RAR, né? E aí você, eu acho que tinha entendido que o RAR era como se fosse um limite inferior de complexidade. O que significa esse resultado, assim, a linha está abaixo do RAR? Então, eu vou fazer com o de phasing, porque eu acho que é mais intuitivo de entender. Já vai parar. Então, por causa do tipo de ruído, né, o de phasing, ele está acabando com todas as coerências. Então, basicamente, todos os outputs vão ser semelhantes. Então, na verdade, tipo, às vezes, ele pode estar abaixo do RAR, não porque ele é mais complexo, mas porque os resultados são mais parecidos um com o outro. Então, a flutuação é menor. Mais perguntas? Só uma pergunta. Quando você mostrou a distância para o RAR, como é a função de número de gates, vocês... Você sabe o profile dessa curva? Tipo, é uma exponência, ou power law? Vocês tentaram fitar isso? Não, a gente não tentou fitar, mas é interessante pensar nisso. Nunca fizeram um log-log-plot ou alguma coisa para ver se deu power law? Não, eu não fiz, não. E talvez mais uma pergunta prática. Porque você falou que seria bom ter prático para implementar, né? Mas ainda precisa fazer a medida de todos os qubits, né? Vocês pensaram em medir só um subset e ainda funciona? Ou alguma coisa nessa direção? Se vocês já olharam isso um pouquinho? Não, ainda estou bem no começo dessa análise, mas eu acho que é bem interessante, porque tem outros resultados que mostram de... Para estimar estado, né? Que eles pegam um subset de coisas. Eu acho que seria uma possibilidade interessante. Tem mais uma pergunta aqui? Oi, Nina. Obrigado pela apresentação, foi legal. Nesse slide aí mesmo, parece que a complexidade se satura muito rápido, né? A partir de, sei lá, sete ou quatro, na verdade, já cai logo para a distância. Você já pensou em, tipo, viu se isso ocorre em diferentes conexões ou arquiteturas? Esse tipo de comportamento? Eu não sei se isso se aplica à minha simulação, mas eu sei que para computadores quânticos reais, tem um balanceamento em relação ao número de conexões entre qubits e a complexidade, porque quanto mais... Eu acho que não se aplica nesse caso, né? Porque eu estava simulando sem erro, mas num computador quântico real, quando você tem mais conexões entre qubits, você aumenta a chance de ter erro e isso pode afetar a complexidade. Então, realmente não é uma coisa tão trivial de, ah, bota mais conexões e vai ser melhor. Bom, alguém mais tem perguntas? Não? Então vamos agradecer mais uma vez a Nina. Obrigado pela apresentação, Nina. O próximo vai ser o Rodrigo Hanna, que está no sexto período e é orientado pelo Francisco Topan. Deixa eu te dar uma ajuda. Obrigado. Bom, Rodrigo, você também tem 15 minutos. Eu te aviso quando estiver faltando 3 minutos e depois são 5 minutos de pergunta. Pode começar. Obrigado. Ok. Funcionou? Boa tarde. Bom, hoje eu vou apresentar sobre o que eu tenho trabalhado, né? No doutorado. A ideia do meu projeto é investigar essas estruturas graduadas na ideia de construir novas teorias físicas, né? Bom, esse é uma apresentação baseada nesse trabalho recente, em colaboração com os colegas do doutorado, o Matheus Balbino, o Isaac de Freitas e o nosso orientador, o professor Topan. Já está disponível no Arcav e em processo de submissão. Bom, vou começar aqui apresentando os artigos clássicos, onde quem tem interesse na área de começar ou de entender um pouco mais, sugiro fortemente esses três, principalmente o primeiro, onde, para dar um contexto histórico, a supersimetria estava muito em alta na época e entender o fundamento matemático, né? A fundamentação matemática da supersimetria era importante. Então, esse pessoal tentou generalizar essa questão. Então, eles generalizaram as superálgebras, né? Que é a base matemática, a supersimetria. Mas já adianto que não necessariamente uma superálgebra vai levar a uma supersimetria. Bom, vou fazer um recorte agora, porque a gente tem feito hoje em dia. Então, a gente tem em todas essas sub-áreas e ali são os principais nomes, né? Que têm trabalhado nessa área. E a gente, como grupo aqui, o CEPF tem atuado também em várias dessas questões. Bom, eu tenho que fazer agora, especificar o que eu quero apresentar para vocês. Então, basicamente, hoje eu vim apresentar alguns resultados principais desse artigo que giram em torno da detectabilidade, né? Ao menos teórica, dessas parapartículas nessas estruturas. Tem esses dois trabalhos do professor Topan, né? E a gente fez uma espécie de continuação com alguns resultados diferentes, né? Bom, antes de eu entrar, né? Para eu apresentar os resultados, eu preciso falar um pouco da base matemática, né? Então, desculpa, eu vou apresentar algumas equações aqui. Então, eu começo considerando um espaço vetorial, onde eu setorizo ele de forma que os subespaços que eu tenho são homogêneos. E eu indexo esses subespaços com esses vetores graduados, né? Que eu chamei aí de N gradings. E eu coloco esses operadores nessas estruturas. E, bom, eles seguem todas as condições para ser uma álgebra. E aqui eu estou colocando, variando N, né? Para vocês terem uma ideia de como que eu estou dividindo essa álgebra. Satisfaz a questão da multiplação. Geralmente, a gente se associa ao operador identidade ao setor zero, né? Bom, de forma que eu consiga definir, de forma geral, o que é um bracket de Lee, dessa forma, dado em 4. Onde a gente tem ali o mapeamento bilinear, alfa, beta, que são os vetores graduados, né? E eles vão tomar valores 0 ou 1. Ou seja, quando ele toma 0, eu vou ter um computador. Quando toma 1, eu tenho um anticomutador. Eles satisfazem essas identidades graduadas de Jacobi. Então, para resumir, essa estrutura de brackets vai definir que tipo de superálgebra ou álgebra de Lee graduada que eu estou considerando compatível com esse anel de operadores que eu tenho. Para dar um exemplo aqui, eu coloquei o N igual a 2. Então, em 2, 1 ali, eu tenho uma álgebra de Lee ordinária, certo? Em 2, 2, eu tenho uma superálgebra Z2. E eu tenho essas outras estruturas, álgebra e superálgebra de Z2 e Z2. Bom, duas definições importantes para a gente aqui. O que seria uma álgebra de Lee compatível nesse tipo de estrutura e uma superálgebra? Então, basicamente, eu vou ter esses operadores aqui. Esses operadores nos setores A00, A01, 10 e 11. Vocês podem ver na diagonal que eu tenho, no caso da álgebra ordinária, eu só tenho comutadores, certo? Assim como na álgebra Z2 e Z2. Que eu errei aqui, eu troquei álgebra e superálgebra, desculpa. Mas, então, nesse caso aqui, nesse caso aqui é a álgebra e aqui é a superálgebra. Por quê? Na diagonal, eu só tenho comutadores. Enquanto nessa diagonal aqui, eu tenho pelo menos um. Nesse caso, são dois, né? Mas, se eu tenho pelo menos um anticomutador, eu vou chamar de superálgebra. Bom, aqui eu estou falando dos mapeamentos possíveis. Isso para a álgebra. Só apresentei, não se atentem muito à fórmula matemática. E aqui é a superálgebra. O que é importante aqui é que eu consigo contabilizar todos os mapeamentos possíveis que vamos gerar essas estruturas. Que eu dei alguns exemplos para N igual a 1, 2, etc. Bom, esse é um outro ingrediente também que eu vou precisar para definir a física, né? Que é o coproduto. Basicamente, ele vai incorporar essa questão da estrutura algébrica nesse produto tensor que a gente tem aqui. E a gente usa ele para construir estados de multipartículas, né? Bom, aqui é uma proposta, né? Que a gente até apresentou nesse artigo de como construir essas ameltonianas quânticas com essa estrutura, C2AN, para esses PN inequivalentes, né? De forma sistemática. Então, eu considero essas matrizes. Aqui, para N igual a 1, eu tenho os operadores de criação e aniquilação. Para N igual a 2, eu tenho isso aqui. E assim por diante, para N igual a 3, se eu considero o seguinte, eu posso associar 0 para os vetores diagonais e 1 para os operadores anti-diagonais, né? E isso me permite construir para qualquer N, né? Estou apresentando a álgebra em 14, por beta e gama serem N potentes, eu tenho a relação 15 ali. E embaixo, eu estou dando exemplo de como seria para N igual a 2. Bom, mas e daí, né? A questão é a seguinte, aqui é uma ideia da gente... A gente propôs essa Hamiltoniana, um PN model, né? A gente constrói esses operadores de troca com os respectivos graus aqui embaixo, né? E, bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse estado de vácuo, N-bit. Nesse caso aqui, eu estou colocando para duas partículas, porque é o que vai interessar para a gente nesse caso. Aqui eu estou apresentando os estados de nível 1, né? Onde eu aplico aquele coproduto, que vocês podem notar aqui que a influência da estrutura algébrica não aparece nesse caso, né? Ou seja, o produto tensor é o mesmo do produto tensor ordinário. No entanto, se a gente vai para os estados de nível 2, você pode ver que a influência da estrutura algébrica está aqui nesse segundo termo, onde isso aqui vai depender das relações de computação e anticomutação que eu tenho entre os operadores lá. Bom, se eu conto os estados do que eu estou considerando no caso e particularizei aqui para N igual a 2, lembra, eu tenho quatro estruturas lá. Então, se eu conto os estados, a gente vê que em nível 2 a gente tem uma diferenciação entre as álgebras, né? E as superálgebras. No entanto, a gente não consegue diferenciar entre os subgrupos, né? Esse, entre 2,1 e 2,3 e 2,2 e 2,4. Um comentário é o seguinte, essas álgebras aqui, elas comportam partículas bosônicas ou parabosônicas, ou uma mescla das duas, né? E a de baixo comportam partículas fermiônicas ou parafermiônicas. Só um detalhe que eu esqueci de falar, um parabóson seria um... como se fosse um bóson com características de férmio. Por exemplo, um parabóson de mesmo tipo, ele comuta consigo mesmo, mas com outros parabósos ele anticomuta. E um parafermiô seria o contrário, né? Ele anticomuta consigo mesmo e comuta com diferentes tipos. E quando eu falo tipo, eu quero dizer diferentes setores do meu espaço graduado lá. Bom, voltando aqui, eu não consigo diferenciar entre os subgrupos, né? Então, entre bósnos e parabósnos, só contando os estados aqui, eu não consigo diferenciar e nem entre férmios e paraférmios. Então, eu preciso de um outro observável. A gente vai usar esse estado normalizado, W e J, e vai usar aqueles operadores de troca que eu mencionei antes e criar esse outro operador emitiano, Y122, né? Bom, se a gente aplica nesses estados normalizados, a gente vê que o alto valor, né, vai ser diferente, eu vou ter positivo e um negativo nas estruturas que eu queria diferenciar. Ou seja, eu queria diferenciar 2,1 de 2,2 e 2,3 de 2,4. Certo? Então, o que a gente conclui disso? Que, ao menos, teoricamente, é possível detectar, né, se a gente constrói esse operador, as inequivalentes para-estatísticas, né? Estatísticas e para-estatística aí. Mas a gente não sabe a natureza desse operador ainda. Bom, um outro ponto que a gente fez nessa mesma linha de detectabilidade de para-estatística foi essa ideia de transmutação estatística algébrica. O que é isso, né? Basicamente, a gente pega os operadores aqui da mecânica quântica supersimétrica e eu coloco nesses setores Z2 a N setores maiores, né? Por exemplo, se eu tenho duas supercargas, eu vou colocar no Z2 a 4, onde eu tenho mais setores. Ou seja, nos setores que sobraram, eu vou colocar matrizes nulas. Então, eu tenho várias formas de fazer isso, né? Conforme eu vou aumentando as estruturas e as supercargas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Essa é a Hamiltoniana que eu tenho, desse sistema, né? Ah, desculpa, não comentei aqui. Eu estou usando um caso específico, que é o... a mecânica quântica superconforme para a N igual a 2, né? Com esses sistemas de DFFs, osciladores DFF, Delfar ou Fubin Forlund, quem estiver interessado. Bom, então eu tenho essa Hamiltoniana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever os operadores de criação e aniquilação em termos das minhas supercargas e associar e colocar nos setores de forma diferente. Então, eu tenho várias possibilidades de fazer isso. Lógico, eu tenho que seguir todas as regras da estrutura algébrica, mas eu tenho várias formas de fazer isso. Eu vou particularizar aqui todo aquele passo da questão de mecânica quântica, ter um vácuo bem definido e tal. Aqui eu defino o coproduto desses operadores de criação e aniquilação e da Hamiltoniana. Mais uma vez, continuando no mesmo caso, eu defino um vácuo bem definido, o coproduto de um operador de aniquilação, ele aniquila o vácuo, enfim. Então, eu vou para o estado de duas partículas, onde vai ter a influência da minha estrutura algébrica, certo? Nesses fatores aqui, onde Δ e J, ele entra justamente nesses termos. E eles podem valer mais um ou menos um de acordo com as relações de comutação e anticomutação desses meus operadores de criação. Bom, se eu computo isso, eu tenho todas essas opções, no caso, para n igual a 2. E se eu vejo o espectro de energia e conto ali, vejo a degenerescência desse espectro, a gente vê que no nível 1 aqui, no vácuo, eu só tenho o vácuo, no nível 2, eu tenho dois estados para todos. No entanto, nesse nível aqui, vocês podem notar que eu tenho uma diferença aqui entre essas duas com essa aqui e essas três. Aqui são os tipos de partículas que elas acomodam nessas estruturas. dois bósons, um férmio e um bóson, dois férmios, dois parabósons, um paraférmio, um parabós e dois paraférmios. Então, a gente vê que pela degenerescência do espectro de energia, a gente consegue diferenciar um sistema de partículas ordinárias, bósons e férmios, de um sistema de parapartículas. Então, esse é um resultado que a gente saiba que foi a primeira vez que alguém mostrou isso, que um grupo mostrou isso. E, para concluir, deixa eu ver aqui, para concluir, a gente viu que é possível, a princípio, teoricamente, diferenciar um sistema de parapartículas e um sistema de partículas, simplesmente olhando a energia, a degenerescência desse sistema. Talvez esteja muito longe ainda da questão experimental, mas acho que é uma primeira evidência que a gente pode, pelo menos, tentar fazer isso em laboratório, não sei, um sistema de quase partículas. E a gente consegue diferenciar para um operador que a gente conhece a natureza, que é a energia. E, bom, uma perspectiva futura nesse assunto é continuar essa investigação sistemática para diferentes estruturas, considerar mais partículas, mais estados, enfim, o papel desse operador de troca, se de fato a gente consegue saber a natureza dele. Enfim, era isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. A plateia tem alguma pergunta? Bom, eu acho que eu conheço um exemplo que na física estatística aparecem paraférmions, não são esses clock models. Você tem alguma conexão com algum modelo da física estatística com paraférmions que você poderia dar que aparecem? Então, eu não sei exatamente se esse caso que você falou. Eu sei que o pessoal tem feito experimentalmente hoje é aprisionar íons com lasers e parece que o efeito desse aprisionamento pode gerar comportamentos que seriam descritos por parapartículas. Eu não conheço esse caso que o senhor comentou. Isso é bem recente, na verdade, esse tipo de experimento aí. mas eu sei que tem coisa em desenvolvimento. Inclusive, deixa eu deixar um... Deixa eu deixar, é ótimo. Quem trabalha com simulação ou com materiais, matéria condensada, tem interesse em conversar para a gente tentar pensar em alguma coisa. Só por curiosidade, a partícula de majorana seria uma dessas parapartículas? Majorana... É aquele quando você divide o elétron? Sim. Não, eu sei que você pode ter uma interpretação de majorana nesse sentido de superáutipas e áutipas graduadas. Eu sei que dá para fazer isso, pelo menos. mas do que o pessoal trabalha especificamente, eu acho que não. Bom, mais perguntas? Não? Então vamos agradecer mais uma vez ao Rodrigo. o próximo palestrante vai ser o Arthur Câmara Mesquita. Ele está no sétimo período e é orientado pelo Martim. Certo, Arthur? Beleza. Alô, alô, alô. Arthur, você também tem 15 minutos, eu te aviso quando faltar 3 minutos. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Bem, eu vou começar agora a apresentar o meu trabalho que eu faço com o meu orientador Martim Mackler, cujo título é É possível detectar efeitos da ótica ondulatória no lenteamento gravitacional? Então, é o seguinte, o meu trabalho tem a ver com o efeito da ótica ondulatória de fonte finita em micro lenteamento, que seria um fenômeno novo que nós estamos chamando de wave lensing, cuja magnificação ela vai começar a depender do comprimento de onda da luz e começam a surgir efeitos ondulatórios que deveriam ser levados em consideração. Então, por exemplo, o wave lensing ele poderia ser detectado no espectro das fontes lenteadas desde que o raio de Schwartz seja maior do que o comprimento de onda da luz. Bom, mas inicialmente nós estávamos interessados em estudar a busca de buracos negros primordiais que seriam candidatos a matéria escura de baixa massa utilizando o fentolensing que seria um caso particular do wave lensing para uma escala específica de comprimento de onda e de massas. Tá bom? Levando em consideração a ótica ondulatória e fonte finita. No entanto, o wave lensing expandiu os nossos horizontes porque com ele nós conseguimos explorar uma região maior do espectro todo o espectro e com isso um intervalo de massas maior. E nós fazemos isso justamente para poder verificar se existe algum regime onde nós poderíamos de fato detectar esse fenômeno na natureza no espectro das fontes. E para isso nós utilizaríamos instrumentos atuais de detecção. E com isso nós conseguimos determinar certas condições plausíveis de detectabilidade para justamente verificar se nós conseguimos detectar esse efeito. Bom, mas antes de eu falar sobre essas condições eu vou falar um pouquinho sobre o lenteamento e até chegar no wave lensing que seria o caso que nós queremos explorar. Bom, o lenteamento gravitacional ele é um fenômeno previsto pela relatividade geral que diz que um raio de luz proveniente de uma fonte quando passar para uma lente ele é defletido por um ângulo alfa por um ângulo alfa de deflexão que é o ângulo entre a fonte e a imagem e para o caso de lente que nós estamos querendo considerar que seria uma lente pontual esse ângulo de deflexão depende da massa e do parâmetro de impacto. E aí o que acontece existe uma equação muito importante no lenteamento que é a equação de lente ela ajuda a gente a determinar qual é a posição das imagens formadas durante o lenteamento. Em coordenadas as dimensionais ela é dada de acordo com a equação 2 onde o U vai ser o nosso parâmetro de impacto normalizado ali pelo nosso ângulo de Einstein que é uma grandeza que define a escala angular característica do lenteamento e também dá para a gente o raio de Einstein que seria o raio da região onde ocorre o lenteamento. Bem, a deflexão da luz ela vai provocar uma variação no brilho superficial da fonte ou seja a sua luminosidade ela vai ser ampliada ela vai ser magnificada e para o caso aqui o que nós estamos considerando nesse momento de lente e fontes pontuais essa magnificação vai ser dada de acordo com a equação 3 e repara o seguinte que ela foi dada utilizando apenas as características geométricas do lenteamento levando em consideração o efeito da ótica geométrica. Agora o que acontece? Como lente e fonte estão em movimento relativo entre si sempre vai haver uma variação do brilho superficial da fonte como função do tempo essa variação do brilho ela vai produzir o que a gente chama essa variação do brilho no tempo vai produzir o que a gente chama de curva de luz onde o parâmetro de impacto ele vai variar com o tempo de acordo com essa expressão aqui e nas curvas de luz nós temos um tempo característico de duração dos eventos que é o tempo de Einstein aqui eu coloquei um exemplo mostrando como é que ficariam essas curvas de luz para diferentes valores de parâmetros de impacto e aí o que acontece são justamente as curvas de luz que nós observamos quando nós estamos estudando o micro-lenteamento tá bom nesse caso do micro-lenteamento como nós estamos considerando apenas a ótica geométrica ele vai ser um ele vai ter apenas características acromáticas vai ser um fenômeno acromático bem o micro-lenteamento ele é uma ferramenta muito boa para a gente poder explorar objetos compactos de matéria escura como os buracos negros primordiais que seriam objetos buracos negros hipotéticos que seriam formados lá no início do universo logo após o Big Bang durante por conta de perturbações na densidade de matéria durante o período inflacionário acredita-se que esses objetos eles não têm um limite em sua abundância e nem no seu intervalo de massas então eles poderiam ser bons candidatos além de pontuais justamente porque nos permite acessar uma quantidade maior um intervalo maior de massas e aí aqui eu coloquei um exemplo porque eles são muito bons em restringir a abundância desses objetos na natureza o microlenteamento então por exemplo aqui nessa região daqui pra cá nas contribuições Eros, Macho Telescópio Kepler o HSC eles foram capazes de restringir essas quantidades de massa no entanto quando nós vamos para massas menores aqui onde está escrito o Fento o microlenteamento ele falha e nessa região nós devemos considerar os efeitos ondulatórios ou seja o efeito da ótica ondulatória deveria ser considerado e o raio de Schwarzschild se tornando maior do que o comprimento de onda então pra gente levar em consideração o efeito ondulatório o que vai acontecer nós precisamos calcular a deflexão da luz devendo em consideração a relatividade geral e a ótica ondulatória e as equações Maxwell desculpe e aí no espaço-tempo de Schwarzschild no limite de campo fraco as equações Maxwell elas vão produzir uma equação de onda escalar cuja solução vai dar pra gente a magnificação da ótica ondulatória que é essa expressão que eu coloquei aqui em cima repara que ela depende de um parâmetro ondulatório que é essa frequência dimensional através desse parâmetro que é essa magnificação ela vai impactar nos espectros porque ela vai produzir um padrão de interferência um padrão ondulatório e com isso nós ganhamos um novo fenômeno que não é mais observado nas curvas de luz do caso do micro-lenteamento e sim no espectro das fontes por razões históricas o wave-lensing ficou conhecido como fentolensing porque justamente ajudava a restringir esse intervalo de massas aqui na escala de massas de asteroides só que depois ele foi descartado esse limite porque eles também não consideraram o efeito de fonte finita e bem com o wave-lensing como eu falei com vocês nós conseguimos determinar certas condições de detectabilidade antes de eu falar sobre elas eu vou falar um pouquinho sobre as aproximações que nós tivemos que obter para poder justamente obter essas condições e aí o que acontece quando a frequência dimensional é muito grande a magnificação da ótica ondulatória é uma função que oscila muito rápido de modo que ela vai ser reduzida ao caso da ótica geométrica somada ao efeito de interferência o que a gente chama de limite iconal e aí eu vou mostrar para vocês uma comparação dessas duas magnificações graficamente o que acontece aqui existem três pontos importantes a serem observados quando o parâmetro de impacto ele aumenta o número de oscilações cresce e a amplitude das oscilações diminui e isso é uma observação importante porque nós precisamos de oscilações e de um mínimo de amplitude outro ponto também acontece quando o raio de Schwarzschild da lente se torna maior do que o comprimento de onda da luz e as magnificações elas começam a coincidir os seus valores ali mais ou menos na altura do primeiro pico e a partir desse momento nós temos oscilações por outro lado quando o comprimento de onda é muito maior do que o raio de Schwarzschild a magnificação da ótica ondulatória tende a um e nós não temos oscilações então nós não estamos interessados nessa região bom além do efeito da ótica ondulatória na natureza a gente sabe que não existem de fato fontes pontuais então nós precisamos também levar em consideração o efeito de fonte finita e para isso nós assumimos que a fonte seria um disco com brilho superficial constante um disco circular com brilho superficial constante de tal modo que a magnificação vai ser dada de acordo com essa expressão e o que acontece você tem ela dependendo do raio adimensional que é dado em termos do raio da fonte e das outras grandezas como distâncias e massa e aí nós podemos justamente utilizar essa equação para fazer a comparação que eu fiz anteriormente com limite reiconal e ótica ondulatória só que agora somado ao efeito de fonte finita então por exemplo nós temos aqui esses dois gráficos dois pontos importantes aqui podem ser considerados quando o raio é menor do que o parâmetro de impacto nós temos por exemplo o resultado do primeiro gráfico a partir desse momento dessa situação aqui o raio de Schwarzschild quando ele se torna maior do que o comprimento de onda da luz as magnificações coincidem em seus valores nós temos oscilações o mínimo de amplitude só que para frequências ainda maiores o efeito de fonte finita ele já começa a dominar e aí vai atenuando o sinal e acabando com a oscilação e chegando ao valor da ótica geométrica por outro lado quando o raio é maior ou igual ao parâmetro de impacto o que acontece o efeito de fonte finita ele domina muito mais rápido e as magnificações são coincididas em seus valores em frequências ainda mais altas então nós temos pouquíssimas oscilações significativas ali então para o nosso trabalho a gente considerou apenas quando o raio é menor do que U e aí com isso nós conseguimos obter um resultado analítico na aproximação de raios pequenos dado ali pela nossa equação 5 e foi com essa equação e junto com a expressão do limite reconal que é mais fácil de ser trabalhado nós conseguimos fazer as nossas condições de detectabilidade onde a primeira delas ali é sobre a amplitude mínima que eu falei para vocês à medida que você aumenta o parâmetro de impacto a amplitude diminui então nós devemos considerar um valor de corte para o parâmetro de impacto abaixo do qual tenhamos uma amplitude mínima e para isso nós tomamos a diferença fracionária entre os valores de pico e vale do limite reconal sendo maior do que 10% da média e conseguimos obter uma condição que a gente chama de U menor do que Umi a segunda condição é para estarmos no regime oscilatório o que acontece quando o raio de Schwartz é maior do que o comprimento de onda da luz nós vemos que começam a haver oscilações então para isso nós consideramos um comprimento de onda típico menor do que o comprimento de onda associado ao primeiro pico de modo a estarmos no regime oscilatório e com isso ganhamos uma condição de U maior do que o que a gente chama de U pico a terceira condição é devida a resolução espectral do nosso espectrógrafo nós precisamos que a oscilação ela tenha um intervalo de comprimento de onda que seja maior do que a resolução do nosso espectrógrafo de modo que U vai ser menor do que o que a gente chama de U R e por fim nós temos a condição de fonte finita ou seja quando você chega a frequências mais altas o efeito de fonte finita ele começa a dominar acaba com as oscilações e com isso nós precisamos então de um comprimento de onda que seja maior do que um comprimento de onda mínimo abaixo do qual isso daí acontece o efeito de fonte finita dominar tomamos novamente a diferença fracionária só que agora para a nossa expressão aproximada de raios pequenos e com isso nós obtemos a expressão U menor do que a gente chama de U finita e com isso nós temos as nossas condições elas foram obtidas em termos do parâmetro de impacto porque ele nos dá uma ideia de probabilidade do evento acontecer como função da massa eu fiz as minhas condições considerando certos instrumentos com certas resoluções espectrais e certos comprimentos de onda e fontes que nós poderíamos ser capazes de individualizar com os nossos instrumentos as distâncias próximas da galáxia e as distâncias cosmológicas só para mostrar aqui rapidinho aí aqui eu coloquei um resultado por exemplo essa região aqui que deveria estar em rosa é a região onde nós conseguiríamos detectar se a fonte fosse pontual a amarela seria se a fonte fosse finita porque ela está sendo delimitada pela condição de fonte finita em diferentes comprimentos de onda nós podemos acessar diferentes massas o que é esperado onde por exemplo na escala do rádio nós poderíamos acessar a massa por exemplo planetária bom para adiantar rapidinho bem o que acontece quando o parâmetro de impacto ele vai variar no tempo enquanto ele adquire o espectro de modo que o padrão introduzido na magnificação como função do comprimento de onda também vai variar e aí isso pode provocar um deslocamento nas oscilações como função do comprimento de onda de tal modo que esse padrão pode ser apagado no espectro integrado então nós verificamos certas condições sob as quais a média temporal da magnificação ainda preserve um padrão oscilatório que seja observável e nós verificamos que desde que as nossas condições sejam satisfeitas esse padrão ele é preservado então por exemplo aqui eu coloquei a magnificação média associada aos gráficos anteriores e nós vemos que mesmo que o sinal seja um pouco atenuado como função do comprimento de onda ainda assim é preservado o número de oscilações e amplitudes mínimas e bem para finalizar dentro de tudo que eu falei nós verificamos até agora que seria de fato possível você detectar teoricamente e dependendo do tipo de parâmetro das configurações de parâmetros que vocês consideram e futuramente nós pretendemos determinar a probabilidade de ocorrência do evento se a probabilidade ela for alta e nós fomos capazes de detectar o evento e nós vamos capazes de observar os eventos então nós vamos detectar os seus sinais por outro lado se ela for observável e não os detectarmos aí nós podemos restringir a abundância de buracos negros primordiais de baixa massa pela ausência de detecção e nós também pretendemos simular uma situação realista usando o nosso espectro a nossa magnificação multiplicada pelo espectro para ter um espectro modelo comparar com os dados fazer um teste de Q quadrado e minimizar a diferença para verificar se de fato nós vamos conseguir encontrar sinais dele nesses espectros de dados se o Evelance for detectável seria possível testar pela primeira vez esse efeito gravitacional na ótica ondulatória até onde nós sabemos e se ele for detectável ele vai depender de certos parâmetros e com a combinação do efeito de fonte finita da ótica ondulatória nós podemos quebrar certas degenerescências para poder medir esses parâmetros com um pouco mais de precisão então esses daqui são alguns espaços futuros que nós pretendemos dar e o tempo já acabou então obrigado tá gente o pé passado o tempo certinho deu certinho no tempo ele começou a apitar agora ele apita uma vez quando falta 3 minutos e várias vezes quando acaba bom obrigado Arthur pela apresentação alguém tem perguntas? parabéns pela apresentação cara eu só não entendi muito bem o que seria esse parâmetro de impacto que você fala ele tá relacionado ao que? seria basicamente isso aqui eu coloquei uma imagem mas passou muito rápido olha só como se eu estivesse olhando o lenteamento de frente e aí você tem a lente e a fonte passando em torno dela vamos dizer isso quanto mais próximo você estiver da lente passando através dela você vai ter cada vez maior um efeito mais expressivo da sua curva de luz então o parâmetro de impacto tem a ver com isso daqui com a noção do quão próximo tá a lente a fonte passando em torno dessa região aqui que seria o raio de Einstein onde vai ocorrer o lenteamento entendeu? aí quanto mais próximo maior a deflexão maior é a intensidade ah entendi valeu mais perguntas? só de achei super interessante mas talvez mais a minha ignorância porque agora eu poderia imaginar que essas oscilações que vocês querem ver são mais sensitivos porque assim a minha dúvida é que a luz não propaga em vácuo você tem algumas fontes que pode ainda ter tipo espalhamento assim quanto sensível esse fato esse efeito seria as associações ainda seriam alguns fontes de espalhamento que devem existir eu não sei talvez não seja relevante mas a intuição seria que esses efeitos são bem mais sensíveis a qualquer distúrbio que você teria você diz por exemplo o tamanho da fonte influenciaria não? mas qualquer coisa que a luz pode espalhar antes de chegar para ser observada olha isso daí eu não saberia se responder não mas o que assim alguma coisa que estaria relacionada com o que você perguntou é que dependendo da configuração dos parâmetros que a gente usa nós podemos ou não ter esses efeitos então o que a gente espera obter por exemplo eu coloquei aqui nos slides à frente é algo desse tipo aqui você é esperado ter uma magnificação desse tipo aqui se você só tiver uma linha reta não vai adiantar em nada porque a gente quer multiplicar ela por um espectro de algum dado e obter algo parecido com isso daqui e comparar isso com dados reais mesmo entendeu então dependendo da configuração dos parâmetros você vai ter algo parecido com isso ou seja a ótica condolatória ela vai acontecer com maior ou menor intensidade nós queremos uma coisa meio média para não termos nem muita oscilação e nem nenhuma entendeu eu não sei se isso daí te ajudaria de alguma maneira mas eu acho que eu não vou conseguir responder a sua pergunta especificamente tá bom temos mais perguntas agradecer mais uma vez Arthur obrigado pela apresentação muito boa bom o próximo apresentar vai ser o Arthur Rebello ele tá no sétimo período e é orientado pelo João Paulo Sineker Arthur você tem 15 minutos eu te aviso quando faltar 3 pode começar é só boa tarde a todos meu nome é Arthur Rebello sou orientado pelo João Paulo Sineker também sou co-orientado pelo Francisco Rostinol e pelo Ivan Oliveira eu já vou pegar essa oportunidade para agradecer aos órgãos que apoiam a nossa pesquisa a CAPS a FAPERJ a Petrobras a CBPF e o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações então hoje eu vou falar sobre fabricação de circuitos supercondutores para computação quântica da teoria para a prática então vou dar uma breve introdução de computação quântica só para não começar a jogar as coisas do nada é teoria de quebit supercondutores é engenharia de quebit e resultados de fabricação de medidas bem então a computação clássica foi idealizada em 1936 com a máquina de Turing certo então ele idealizou um sistema onde você tinha lá uma série de dados e esses dados eram manipulados e assim a gente consegue resumir a computação que a gente tem hoje em dia ela ganhou muito em complexidade mas em essência permanece igual a computação quântica de certa forma tem algum paralelo você entra com alguma coisa tem um algoritmo e você sai com outra mas é completamente diferente no sentido que a gente entra com uma função de onda e o nosso processamento é essencialmente aplicar vetores unitários a esse estado e aí depois a gente faz uma medida então a primeira pessoa que conseguiu entender como usar isso para realmente resolver um problema foi o Peter Schor ele fez o algoritmo de Schor que fatora números e a diferença desse algoritmo para os atuais é que à medida que a gente vai aumentando o número que a gente quer fatorar o tempo vai aumentando exponencialmente quando a gente usa um computador clássico e com o algoritmo de Peter Schor esse tempo aumenta linearmente o que induz você a acreditar que sempre tem um computador grande o suficiente para resolver o seu problema quântico e aí isso mexe com a economia diretamente que tem a ver com a segurança cibernética hoje todo mundo tem conta digital e ninguém gostaria que acordar um dia e não tem nada no banco então é muito relevante esse assunto e virou uma grande corrida para ter um computador quântico funcional então eu vou falar hoje de quebit supercondutores eles vão nessas refrigeradoras de diluição e vem aqui no prato de baixo que fica 10 milha Kelvin e o motivo pelo qual a gente precisa de uma temperatura tão baixa é porque os sinais que a gente manda para lá estão da ordem de 300 mili Kelvin então a gente precisa que tudo em volta esteja bem abaixo disso para a gente conseguir ver direito o nosso experimento ok então para falar do do Transmon eu vou começar com um Hamiltoniano para um circuito LC então você tem lá seu indutor e seu capacitor e eles ficam trocando energia se a gente quantiza esse circuito a gente tem um oscilador harmônico quântico e isso não serve para fazer quebit porque eu não consigo diferenciar o nível 1 do 2 do 3 então é aí que entra a junção Josephson e na hora que eu estou fazendo preparando esse Hamiltoniano se eu coloco as relações para a corrente e voltagem de Josephson eu tenho um termo não linear no meu Hamiltoniano e agora eu consigo isolando esses dois níveis ter algo um quebit então eu tenho um nível um estado um objeto quântico de dois níveis e aí para fazer a engenharia disso a gente pega esse Hamiltoniano aqui que a gente achou e a gente quer controlar o EJ que é a energia de Josephson e o EC que é a energia de carga então a energia de carga ela é devida a todas as capacitâncias que a gente tem em volta da nossa junção de Josephson e a energia de Josephson ela é diretamente ligada à barreira que vai ter entre os supercondutores então a energia de Josephson eu manipulo na hora que eu estou criando as junções e a energia de carga eu manipulo na hora que eu estou desenhando o meu circuito e basicamente eu quero um ômega que é entre 3 e 6 gigahertz e um alfa que é a minha anarmonicidade entre 100 e 300 e o EC é diretamente proporcional ao alfa então é importante mencionar isso e o hamiltoniano que governa a interação entre o meu quebit e a cavidade que eu uso para controlar ele é o hamiltoniano de James Cummings então eu tenho ali três termos o ômega R que é a frequência da minha cavidade o ômega Q que é a frequência do meu quebit e o G que é o termo de acoplamento e se eu reorganizar esses termos eu tenho que a minha cavidade tem um shift de acordo com o estado do meu quebit ou seja olhando só para a minha cavidade eu consigo enxergar o estado do meu quebit e é assim que a gente faz no experimento então uma das plataformas que a gente usa para fabricar esses circuitos é o QSkit Metal o QSkit Metal é uma biblioteca de Python e ele permite que a gente vai assim facilmente entre conceito Hamiltoniano análise quântica ou eletromagnética para um layout de fabricação então aqui é um exemplo da interface do QSkit Metal e você tem aqui um quebit e você tem várias propriedades que você pode manipular e assim manipulando diretamente o Hamiltoniano então quando eu aumento por exemplo a distância entre os capacitores eu estou efetivamente mexendo na energia de carga do Hamiltoniano e quando eu manipulo por exemplo essa distância aqui que é a distância da minha cavidade isso aqui é o início da minha cavidade eu estou manipulando o termo de acoplamento eu estou fisicamente modulando o G certo aí depois eu jogo isso para um analisador de elementos finitos nesse caso aqui é o ANZIS ele cospe para mim uma tabela de capacitâncias e com essa tabela de capacitâncias eu consigo ter propriedades do meu circuito quântico na hora do experimento certo então tem aqui a frequência do Q-bit a energia de carga e a anarmonicidade também o acoplamento aqui também é definido certo aí eu posso aumentar a complexidade colocar de fato o guia de onda simular os dois juntos ver se os estados estão se os modos estão onde eu quero de fato e aí eu passo para um sistema mais complexo aqui tem um chip de 3 Q-bits com acopladores cavidades e tudo mais e aí dá para você simular tudo bonitinho aí depois você parte para a parte de fabricação onde você vai exportar esse desenho que você quer fabricar ele assim no caso do Q-Skit Metal dá para fazer na mão também dependendo do que você quer fazer mas o Q-Skit Metal já exporta um GDS isso facilita bastante então aqui no CBPF no Lab Nano eu vou falar de alguns dos equipamentos que a gente tem aqui então a gente tem sala limpa capela onde a gente pode depositar resiste que é o material sensível ao feixe de elétrons da Nanolito ou ao feixe de fótons do laser da Fotolito e a gente também tem uma Cobra Etcher que faz plasma etching então esses são alguns dos equipamentos que a gente usa para fabricar esses circuitos e além disso tem a gente tem uma parceria forte também com a Unicamp onde o professor Francisco Rochinol tem lá um refrigerador de diluição e uma depositadora de junções aqui essa depositadora tem em especial ela é deposição de alumínio por e-beam e isso é importante eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente então para fabricar a gente começa com um wafer limpo deposita um metal supercondutor certo e aí tem esse chip aqui que eu quero passar para o meu metal supercondutor aí eu faço uma etapa de fotolitografia que é mais rápida tem menos resolução mas é bem mais rápida do que a nanolitografia e aí o meu wafer fica lá com os circuitinhos impressos no resiste ok e aí se eu quiser que isso fique permanente lá nos circuitos eu preciso fazer um etching então para nióbio a gente faz etching por plasma como é visto aqui e aí fica com um wafer assim ou se for um circuito por exemplo de alumínio a gente faz o etching molhado que chama então durante o meu doutorado eu desenvolvi essas receitas para fabricação de circuitos subcondutores silício com nióbio silício nióbio alumínio silício alumínio silício alumínio com marcas no silício certo então é um outro tipo de fabricação e o que a gente usa atualmente que é o silício alumínio nióbio alumínio e o motivo para isso é que essa configuração combina todos os aspectos positivos de cada filme e nenhum dos negativos então basicamente por que a gente precisa dessa configuração a gente precisa de algo que seja durável porque eu faço a produção desses circuitos desses filmes lá em Campinas o nióbio ele forma um uma ferru uma ferrugem não um óxido escamoso que ele vai levantando e aí vai formando novos óxidos e isso faz com que a durabilidade do nióbio seja inferior a 200 horas então para trazer lá de Campinas processar aqui e levar de volta é complicado e aí também tem o fato de a gente ter que depositar junções Joussons nesses circuitos e o alumínio e o silício eles são vizinhos na tabela periódica o que faz eles péssimos para contraste no microscópio de varredura enfim então esse tipo de coisa nos levou a criar essa configuração de filmes que dá para a gente circuitos robustos e com boa qualidade então a fabricação das junções Joussons é dada num resiste de dupla camada então dá para a gente ver aqui uma rebarba pequena o nome disso é Undercut que dá para ver nessa imagem aqui também que eu desenhei então isso aqui é um Undercut e basicamente o que a gente está tentando fazer é criar uma ponte no resiste de cima como é visto aqui o de cima fica e o de baixo sai e aí com aquela depositadora que eu falei que tinha que tinha deposição por e-beam isso é importante porque a fonte de átomos de alumínio que está caindo aqui nessa amostra vem de um metro para baixo e quando eles chegam na minha amostra eles estão todos retilíneos formando uma sombra certo então isso é bem importante e não dá para fazer com o Magnetron Sputtering por exemplo porque você para fazer Sputtering você precisa de argônio e aí você tem baixo vácuo e logo o livre caminho médio também é pequeno então as partículas não alcançam a amostra e aí bem isso aqui é a foto de uma das primeiras junções que a gente começou a fazer a primeira que começou a dar certo atualmente atualmente as junções que a gente fabrica são mais parecidas com essa daqui então a gente tem uma área da junção bem mais controlável e bem funciona melhor e aí a caracterização das junções a gente faz muitas medidas a temperatura ambiente então nesse chip aqui é possível ver tem 270 junções várias configurações diferentes e a gente vai medindo e tentando entender melhor o que a gente precisa fazer para criar junções melhores então nesse gráfico aqui você tem a variação de dose certo então quando eu quando ok deixa eu voltar aqui então quando eu vario a dose na minha exposição por nanolito eu posso não abrir um buraco aqui se a dose for pequena ou derrubar a ponte se a dose for grande demais certo então aqui a gente varia a geometria e a gente vê o quanto de variação de dose essa geometria aguenta e quanto mais ela aguentar significa que eu vou ter uma receita mais robusta de junções a gente também analisa por exemplo a variação de área da junção eu vou correr aqui para não acabar o tempo então esse aqui é o circuito que a gente conseguiu medir recentemente ele tem esse defeito aqui nos capacitores porque a receita dos circuitos do trilayer que eu mencionei ainda não estava pronta e aí deu esse defeito mas eu decidi ir adiante então os capacitores saíram e eu coloquei eles de volta na etapa de botar as junções e aí bem esse aqui é o chip a gente solda ele num sample holder basicamente a minha entrada de sinal minha cavidade e a saída eu tenho aqui o meu quebit com duas junções e um fio que vai levar uma corrente próxima a esse quebit e aplicar um fluxo sobre ele esse aqui é o sistema de medidas eu não vou entrar em detalhes agora se alguém tiver pergunta então quando a gente olha no VNA a gente olha lá a cavidade tem vários picos eu sabia que a minha cavidade tinha que estar próxima de 5 gigas que foi o que eu modelei e aí procurando lá eu achei em 4.38 esse fenômeno aqui que é basicamente o pico da minha cavidade aí eu vou atenuando atenuando o sinal até que o número de fótons fica chega na escala quântica e aí a ressonância da minha cavidade começa a sentir o efeito do kebit e a gente vê um splitting então a gente chama isso aqui de cavity mode e dressed mode bare mode e dressed mode vestido e não vestido e aí se a gente pega aquele gráfico anterior e divide ele em em algumas sessões a gente vai ver que quando a gente diminui a potência surge um pico um pouquinho para o lado isso significa que a frequência do meu kebit está para cá isso já é uma coisa que eu consigo é uma conclusão que eu consigo tirar daqui porém a gente vê que está muito ruidoso e isso eu vou atribuir àquele capacitor ruim então a medida seguinte que eu faço é aplicar fluxo sobre o meu kebit e entender como ele como a cavidade se comporta então a gente vê que para um certo fluxo que eu aplico a cavidade volta a ser o que ela era antes ou seja eu cheguei num fluxo que eu estou aplicando sobre o meu kebit que a energia dele foi a zero porque tem um cosseno do fluxo lá e aí eu modelo isso usando outra biblioteca de python qtip e aí eu consigo definir as coisas os elementos do meu circuito mais 30 segundinhos então aí eu tenho isso aqui são as características do meu circuito isso aqui são os níveis de energia e tudo mais e aí eu posso partir para caracterizar o t1 e o t2 infelizmente o pico da minha cavidade estava muito largo a qualidade muito baixa e eu não consegui medir t1 e t2 nesse momento mas eu fiz uma espectroscopia de dois tons que é você olha para o pico da cavidade vai varrendo as outras frequências e a gente vê que aqui em 3.7 como estava esperado pelo fitting tem um pico que mostra que a frequência do kebit está mais ou menos por aqui então não deu para extrair informação desse kebit mas a gente conseguiu produzir um e que ele está vivo e tudo mais então esses aqui são outros circuitos que eu desenvolvi durante o doutorado não dá tempo de medir tudo porque produzir e medir um circuito para mais de mês mas enfim foram outras coisas que estão aí para a gente medir então o grupo é esse muito obrigado pessoal e desculpa ter me estendido obrigado Arthur pela apresentação a plateia tem perguntas bom eu tenho algumas a primeira na verdade eu estava pensando nela desde a apresentação da Nina porque quando a Nina apresentou logo no início da apresentação dela ela mostrou uma evolução da quantidade de kebits por circuitos que tinha tido até agora e aí eu parei para fazer uma analogia com a Lady Moore que fala a quantidade de transistor que tem por área nos circuitos integrados e eu queria saber se para os kebits também tem alguma coisa nesse sentido e como está se dando essa evolução e qual o planejamento dessa evolução da quantidade de kebits certo então eu passei a maior parte do doutorado desenvolvendo receitas de fabricação de circuitos supercondutores e também métodos de fabricar junções de uso certo então no momento esse era o maior empecilho digamos assim para a gente fabricar esses circuitos e agora que a gente tem as receitas tem outros quesitos por exemplo cabeamento o cabeamento para você controlar um kebit sei lá 50 mil reais por aí né então assim cada kebit você vai adicionando tem um custo operacional gigante em cima e também quando você começa a ter qpus igual da da IBM de 127 kebits você começa a ter problema de gerenciar todos os kebits de forma eficiente né aí você tem problemas de aquecimento esse tipo de coisa então a gente de fato não é igual a lei de Moore onde você simplesmente vai escalonando né até chegar num lugar onde a gente está agora que não dá para diminuir o tamanho do transistor por exemplo né o transistor se você diminuir o tamanho dele nos atual você já está esbarrando em fenomenologia quântica então não dá para diminuir o transistor mas no nosso caso a gente precisa de breakthrough tecnológico para conseguir resfriar tudo e não criar ruído à medida que você vai mandando mais e mais pulsos ali para dentro beleza então basicamente o problema está em controlar fazer eles funcionarem bem e não aumentar a quantidade deles é também tem o problema de acoplamento né de você conseguir acoplar um grande número de kebits isso também é uma dificuldade beleza quando você mostrou seus resultados eu vi que você tinha falado volta mais nos dois slides aí eu vi que você tinha falado que essa ressonância deveria estar em 5 né gigahertz sim além da simulação que você faz para saber aonde deveria estar sua ressonância como que você distingue ali porque eu olhando assim parece que tem pelo menos umas 6 7 ressonâncias só nessa imagem da esquerda sim de fato então é você pega olha lá o espectro e a princípio você pode varrer todos os picos você pode procurar coisas em todos os picos né só que você não vai ver fenômeno esse tipo de fenomenologia que acontece aqui em qualquer pico que tem aqui né isso pode ser uma sujeira pode ser alguma coisa que está absorvendo energia ali e não necessariamente ah aqui tem se eu não me engano ah não aqui não é então é basicamente isso né é nesse outro gráfico aqui é mais limpo né porque a quantidade de fótons é tão baixa que a gente só vê o quebit o 0.1 da cavidade e o 0.2 da cavidade né então fica bem mais limpo mas de fato esse capacitor esse não é exatamente o que estava na mostra mas todas ficaram meio assim né e isso já foi corrigido mas imagino que tenha acarretado esses problemas alguém tem perguntas vamos agradecer o Arthur obrigado Arthur pela apresentação então Bom, a próxima pessoa a apresentar vai ser o Bernardo. Ele está no sétimo período e é orientado pelo Tovar. Certo? Tudo certo aí? Bom, você tem 15 minutos e eu te aviso quando tiver faltando 3. Beleza, Bernardo? Bom, boa tarde. Meu nome é Bernardo. Eu sou orientado pelo Filipe Tovar, como ele disse. E hoje eu vou tentar passar um panorama bem rápido do meu projeto. Que consiste em criar um pipeline para analisar esses surveys de galáxias utilizando simulações e emulações. Bom, esses futuros surveys de galáxias vão apresentar um aumento na precisão sem precedentes. Onde a maior parte das novas informações estarão em pequenas escalas. Isso quer dizer que a gente vai poder usar as escalas não lineares com maior precisão para vincular esses parâmetros cosmológicos. e uma forma de fazer isso é usar o aspecto de potência da matéria. Aqui está o aspecto de potência da matéria ajustado para vários experimentos. E só para contextualizar melhor, nesses surveys eles mapeiam as posições das galáxias no céu. Com isso você consegue fazer estatísticas de clustering. Você consegue usar a função de correlação de dois pontos para poder ter a quantidade de pares de galáxias que você encontra em uma certa distância. E o aspecto de potência da matéria é transformado de Fourier disso. Então, por isso você pode usar o aspecto de potência da matéria nesses surveys. Então, a gente precisa de formas de obter o aspecto de potência da matéria dado um conjunto de parâmetros. Tem algumas formas. Uma forma rápida e não tão precisa em escalas não lineares é o Relofit. Lento e preciso é o N-bar e nem tão lento e preciso suficiente é o Pula. Bom, o Relofit para grandes escalas usa a teoria de perturbação. E para pequenas escalas ele usa um fitting analítico de algumas simulações de N-bar é rápido, porém não é preciso o suficiente nessas pequenas escalas porque você não tem muitas simulações de N-bar para fazer o fitting. Simulações de N-bar são custosas como eu vou falar mais para frente. E fica difícil generalizar isso para outros modelos porque se você imagina, sei lá, uma teoria alternativa complexa você ia ter que trabalhar a teoria de perturbação depois quando você chegasse na parte de pequenas escalas você teria que arrumar um jeito de rodar o N-bar eu nem imagino como é que você ia fazer isso com uma teoria alternativa arbitrária e aí você ia ter que fazer um fit analítico disso. Então, pô, é meio complicado. é difícil você generalizar para outros modelos. Já tem o N-bar que é o mais preciso de todos. Basicamente, o N-bar é o seguinte você pega uma caixa coloca bilhões e bilhões de partículas e evolui. Você calcula o potencial que cada partícula sente ou seja, você calcula a aceleração e muda a posição delas até o presente momento. Acontece que por você ter bilhões e bilhões de partículas fica difícil você usar métodos de integração estáveis de ordem superior porque imagina você, sei lá botar um método de quarta ordem com bilhões e bilhões de partículas e ia ser complicado você escalonar o processo mais ainda. Então, como eu disse aqui todos os códigos executam vários passos de integração porque a maioria desses códigos usam métodos de integração de segunda ordem. Então, para você ter um passo uma precisão muito boa tanto em grande quanto em pequena escala você precisa de passos de integração pequenos. E a gente sabe que em grandes escalas a teoria de perturbação langragegiana funciona bem e os códigos N-Bary não se aproveitam disso. Aí aqui tem só para lembrar uma simulação de N-Bary com uma precisão razoável utilizando 252 núcleos demora 150 horas. Então, tipo é muita coisa. É impossível realizar alguma análise estatística e precisa de vários e vários aspectos de potência desse jeito. E aí surge a opção do COLA que quer dizer Comovem Lagrangian Acceleration. É um método N-Bary modificado em que as partículas comovem com observadores seguindo trajetórias calculadas por teorias de perturbação langragegiana. O que isso quer dizer? Basicamente, você expande o deslocamento da partícula em torno de algo que você já conhece. É muito mais fácil você corrigir sabendo como você está errando do que você fazer tudo do zero. Então, diferente dos N-Bary usuais, o COLA melhora a performance em pequenas escalas quando você compara a Halo Fit sem sacrificar precisão em grandes escalas. Por quê? No N-Bary, se você aumentar o passo de integração, como eu disse, você perde precisão tanto em pequena escala e em grande escala. No COLA, você não perde porque em grande escala você já está usando a teoria de perturbação, que é bem preciso. Então, como eu disse, o COLA desacopla as duas escalas e usa a teoria de perturbação em grande e em pequena um N-Bary modificado. Então, é basicamente isso. Todo N-Bary resolve essa primeira equação, que é você encontrar o potencial e evoluir a posição da partícula. O COLA expande a posição da partícula em torno em torno da solução que vem de teoria de perturbação, de forma que você só calcula um resíduo que corrige esse deslocamento. Aí tem a comparação da disposição das partículas dentro da caixa para o COLA e para um N-Bary e aqui a teoria de perturbação. Você dá para ver que com muito menos passos de integração, o COLA chega em algo muito parecido com o N-Bary, corrigindo a teoria de perturbação. Mas, é mais rápido, é menos custoso, mas ainda não é o ideal, porque uma simulação com a mesma precisão que aquele N-Bary que eu falei lá para cima é utilizando 256 CPUs tem um tempo de aproximadamente duas horas. Então, se você for fazer uma análise estatística disso, seria impossível. Então, a solução seria a emulação. O HelloFit faz algo parecido com isso, é a emulação só que é analítico. Então, o que seria a emulação? A mesma coisa que você faz quando o seu Playstation 1 quebrou e você baixa o emulador no computador. Você faz o seu computador funcionar igual ao Playstation 1. Aqui, eu quero fazer uma caixa preta que funcione como as simulações. Eu vou dar os parâmetros para essa caixa e essa caixa vai retornar o que eu quero emular. E como você faz isso? Usando Machine Learning. Tem rede neurais, regressão calciana, regressão polinomial. Na literatura, tem vários emuladores já. Tem o Euclide que usa regressão polinomial, só que eles chamam de PCE só porque, sei lá, eles gostam. Porque é regressão polinomial de qualquer forma. Basicamente, PCE é um... Você pode assumir que as suas variáveis são variáveis aleatórias que seguem alguma distribuição de probabilidade. Só que é regressão polinomial com coisas aleatórias. Só isso. O Euclide usa PCE, o Baco usa regressão calciana e o Cosmopal usa redes neurais. Todos eles emulam N-Body. É uma boa abordagem, só que não é realizável para qualquer grupo. Como eu disse, ali você precisa de seis dias para rodar uma N-Body. Imagina você quer criar um emulador com 1% de precisão. Você precisaria de mais de 200 N-Body. Então, você está ferrado. Você ia demorar muito. Por isso, surge a ideia de emular o Cola, que apesar de demorar duas horas, você pode rodar bem mais rápido e ganhar alguma precisão em cima do Relofit. E é mais fácil de você generalizar, porque teoria de perturbação é fácil de você fazer. No meu projeto, a gente rodou 400 simulações de treino para Lambda CDM, mais 100 de teste. 500 simulações de treino para WCDM, mais 100 de teste. E, nesses dois conjuntos de simulações, a gente rodou duas precisões diferentes. Uma que a gente chama de regular e a outra que a gente chama de alta precisão. A diferença de uma para a outra é só o tamanho da caixa. Você diminui a caixa com a mesma quantidade de partículas e você aumenta a precisão. Na real, a gente não emulou o espectro de potência, a gente emulou a correção não linear para o espectro de potência linear, porque o espectro de potência linear é teoria de perturbação. Você tem códigos que fazem isso bem fácil. então essa coisa que é a razão entre o espectro de potência linear e o espectro de potência linear, isso depende do número de onda e dos ride shifts que você está e depende dos parâmetros cosmológicos. Eu usei o PCE e esse método neural PCE que eu inventei há pouco tempo e tudo se resume a você achar os coeficientes da expansão do seu polinômio. Você pode fazer isso usando mínimos quadrados você pode eu vou explicar o neural PCE mais para frente você pode fazer isso usando mínimos quadrados só que nem sempre mínimos quadrados deixa o seu modelo com poder preditivo bom você quer que seu modelo funcione não só para o que você treina obviamente você quer que ele funcione para o que você quer prever coisas fora do seu conjunto de treino. Então uma alternativa para melhorar os mínimos quadrados é você utilizar aquele treco ali que adiciona uma penalização o primeiro termo é o mínimos quadrados o segundo termo é penalização que ela faz com que os coeficientes da expansão polinomial sejam pequenos de acordo com esse lambda peraí deixa eu voltar então o resultado da da emulação usando o PCE é desse jeito aqui não sei se ficou muito claro isso é para o conjunto de treino pequenas as escalas que a gente tem interesse é a próxima ali de K igual a 1 como é que faz é próxima ali de K igual a 1 e ali a gente pode ver isso aqui é o erro fracionário ali a gente pode ver que em K igual a 1 o erro da emulação quando você compara com o conjunto de 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 teste é em torno de 0.25% então pô está bem preciso isso para a Lambda CDM para a WCDM é a mesma coisa apesar de que tem uns outliers ali no final mas a escala de interesse nossa em volta de K igual a 1 e ali está praticamente quase igual a Lambda CDM é essas essas que eu mostrei é para a precisão regular para a precisão aumentada a emulação fica meio ruim a gente pode ver que aumenta muito o erro é apesar de ser pequeno aumenta é maior do que antes é em K igual a 1 é em alguns casos chega a passar em torno de K igual a 1 chega a passar de de 1% isso para a Lambda CDM isso para a WCDM então por isso que eu propus esse PCM misturado com rede neural é é inspirado nesses métodos de integração de ODE que a primeira fase é faz uma previsão e a segunda fase corrige nesse caso o PCM vai prever e a rede neural vai corrigir isso é equivalente a você ter uma rede neural em que e a primeira camada dela tem uma ativação que faz uma transformação polenomial nos seus inputs aí você usa regularização para essa camada enfim e fazendo isso é a comparação é para Lambda CDM com precisão aumentada é essa aqui esse é o erro comparado anteriormente é bem melhor muito melhor para WCDM também a mesma coisa é o próximo passo após isso é realizar alguma análise estatística com esse emulador foi o que a gente fez é aqui é para WCDM utilizando emulador de simulações de precisões regulares aqui compara é o que o meu emulador prevê os parâmetros cosmológicos que o meu emulador prevê e os parâmetros cosmológicos que o Euclide prevê que é um emulador que usa o mesmo método que o meu e utilizando dados sintéticos para diferentes cortes nesses dados aqui a diferença entre os parâmetros previstos então quanto mais próximo do zero ali né do meio melhor a gente pode ver que para por exemplo para o ômega M a concordância é quase perfeita ali para alguns outros para os outros parâmetros tem até alguma tensão mas isso aí é para simulações de precisão regular talvez com a precisão maior isso melhore e é o próximo resultado que a gente vai obter está rodando demora semanas enfim como conclusão a gente mostra que é possível utilizar coisas mais leves para ter precisões dessas grandes colaborações e possivelmente no futuro usar essas ferramentas para fazer análises estatísticas desses novos dados desses experimentos obrigado bom obrigado Bernardo pela apresentação tem perguntas perguntas então eu como um bom experimental eu fico um pouquinho perdido quando eu vejo essas coisas ou teóricos com muitos cálculos ou então quem trabalha com simulação rede neural etc e eu sempre fico me perguntando da onde você pega esses dados para treinar quais resultados quais resultados você usa depois que você já treinou porque como você mesmo falou não pode ser o mesmo que você treinou porque você quer ver previsão futura então é é a simulação poste para você literalmente o espectro de potência então você vai e roda ela 400 simulações para você treinar e 100 simulações para você só fazer o teste separado seu emulador não olha essas 100 simulações e é isso esses dados vêm daí você roda a simulação ela poste para você um vetor de uma coisa para vários redshifts ou seja uma matriz na verdade com dados para vários redshifts e que você tenta emular essa matriz dado um conjunto de parâmetros ah você quer que o ômega m seja tanto e o ômega b seja tanto me dá o espectro de potência para isso é isso que o emulador faz e da onde vem esses dados experimentais que você usa os dados experimentais são sintéticos a gente tem nessa colaboração nessa coisa que a gente está trabalhando a gente tem uma professora que tem acesso aos parâmetros do experimento e com os parâmetros do experimento você consegue tem uma prescrição toda que é gigante você consegue gerar dados sintéticos de como você tenta imaginar como que esse experimento vai vir a gente não tem acesso a ideia é você criar um pipeline para quando esses experimentos estiverem livres para a gente usar então basicamente você prevê o resultado do experimento usa a inteligência artificial para saber qual que serve ou não isso depois verifica se deu certo para então quando houver o experimento você já tem a ferramenta está tudo pronto isso tá bom entendi mais alguma pergunta? se não vamos agradecer mais uma vez ao Bernardo obrigado Bernardo eu mudei um pouquinho aqui o cronograma a próxima apresentação vai ser do Alan Góes o Alan está no quarto período e é orientado pelo Mário Novello você tem 15 minutos eu te aviso quando estiver faltando 3 pode começar boa tarde a todos meu nome é Alan como o Rodrigo disse eu sou orientado pelo professor Mário Novello hoje eu vou estar apresentando o que eu vim fazendo nos últimos dois anos aqui no CBPF que é basicamente um estudo sobre o formalismo das equações quase maxelianas em particular voltado para o estudo de perturbações cosmológicas a estrutura do trabalho é basicamente essa durante a introdução eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas então para começar eu tenho aqui primeiro eu vou fazer a apresentação do formalismo da equação da relatividade geral onde eu vou apresentar as equações de Einstein assim como a identidade de Bianchi e os tensores de Riemann simplesmente para quem não está acostumado com esse formalismo mas eu vou passar bem rápido isso aqui simplesmente por uma questão de tempo de forma que vocês saibam quais são as expressões que eu vou estar utilizando para construir aqui o formalismo quase maxeliano ok onde eu vou estar apresentando a divergência do tensor de Weill e a equivalência vamos dizer assim uma equivalência entre aspas da relatividade geral e as equações quase maxelianas é mais uma questão de que as equações quase maxelianas propagam a relatividade geral a todo o espaço-tempo assim como dar uma noção de como você aplica esse formalismo para teorias de perturbações cosmológicas beleza então começando com a relatividade geral a gente tem que a equação de movimento que compara ou relaciona a geometrização do espaço-tempo com a fonte de energia é a equação de Einstein onde do lado esquerdo a gente tem ali o tensor de Hitch e o escalar de Hitch e a métrica que estabelecem essas relações da geometria e do lado direito a gente tem o tensor momento-energia o tensor de momento-energia pode ser determinado pelo modelo através da equação 2 ou seja você escolhe uma lagrangiana e daí você calcula quem é o seu tensor momento-energia e a gente está aqui dentro de uma geometria hemaniana ou seja a gente tem a derivada com a variante da métrica igual a zero beleza tendo em vista que para o lado esquerdo a gente precisa calcular essas grandezas para aplicar a realidade geral a gente precisa definir um objeto que é chamado de tensor de Heeman que está ali definida pela equação número 4 que tem as seguintes simetrias esse tensor de Heeman ele é simétrico quando você faz a troca de dois pares de índices e ele é antissimétrico quando você faz a troca de índices entre índices assim como está escrito ali na equação 5 ele também pode ser contraído para se obter o tensor de Hitch e o escalar de Hitch como está ali na equação 6 que são os dois objetos que entram na equação de Eisner além dessas simetrias você também pode separar o tensor de Heeman em suas partes irredutíveis onde ali a gente tem o objeto de interesse que é o tensor de Weill que é o que eu estarei utilizando para construir as equações quase maxwellianas e esses outros dois termos que são termos de traço que estão sendo removidos do tensor de Weill aqui de forma a termos um objeto que é esse tensor de Weill que tem as mesmas simetrias do tensor de Heeman mas sem traço ok aqui apenas por completeza eu tenho como se define esse tensor M e como se define essa métrica generalizada totalmente antissimétrica aqui que é esse termo G alfa beta mini é apenas um tensor um objeto construído com a partir da métrica que é totalmente antissimétrico maravilha além dessas propriedades o tensor de Heeman também obedece as identidades de Bianchi essas identidades da derivada covariante é uma identidade cíclica você consegue ver que os índices vão se movendo para a direita e essa soma vai ser igual a zero através dela a gente consegue escrever a divergência do tensor de Heeman que é aqui a equação 11 que é uma equação de terceira ordem na métrica ela também serve como equação de movimento para propagar para propagar as perturbações no futuro mas a gente vai estar escrevendo essa divergência em termos do tensor de Weill e em particular se você contrai novamente essa equação 11 você percebe que o lado esquerdo aqui é exatamente a derivada covariante do lado esquerdo da equação da realidade geral da equação de Einstein isso então indica que Einstein quando ele escreveu aquela equação daquela forma ele implica em uma conservação a gente coloca aqui entre aspas do tensor momento de energia ou seja a derivada covariante desse tensor momento de energia é igual a zero isso é uma definição que toma como validade a equação de Einstein ok beleza então como que a gente utiliza esse sistema para construir as equações quase maxelianas as equações quase maxelianas elas são obtidas através da divergência do tensor de Weill para obter essa divergência aqui da equação 13 eu peguei a divergência que eu tinha escrito a partir das identidades de Bianchi a partir das identidades de Bianchi com o tensor de Riemann e isso aqui sai diretamente sem fazer nenhuma suposição sobre se a realidade geral é válida ou não mas se a realidade geral for válida e você tiver a relação entre o tensor entre a parte geométrica e o tensor momento de energia você obtém essa equação 14 para a divergência do tensor de Weill maravilha então com essas duas equações aqui que são equações de terceira ordem você precisa de uma condição inicial de segunda ordem para você propagar e fazer um rodar a malivela realmente colocar condições iniciais e ver que resultado você vai obter a partir da sua equação de movimento em particular as condições iniciais que a gente vai estar utilizando são a própria as próprias equações de Einstein que são equações de segunda ordem na métrica para fazer isso a gente utiliza as duas equações em conjunto a gente consegue escrever essa relação aqui essa primeira relação propagando ela por todo o espaço e tempo e colocando sobre uma superfície do tipo espaço a condição que as equações da realidade geral são válidas a gente consegue mostrar essas duas relações primeiro que os componentes mi-L da equação de Einstein se propagam também temporalmente mesmo que você tome que elas sejam válidas somente em uma superfície do tipo espaço assim como tendo em vista a conservação do tensor momento de energia sobre a superfície já que as equações da realidade geral são válidas você também tem que os componentes mi-0 também se propagam temporalmente então mesmo que você tome como válida as equações de Einstein somente sobre uma superfície do tipo espaço inicialmente ela ainda é propagada nos componentes temporais ou seja ela continua sendo propagada ao longo de todo o espaço tempo ou seja todo e qualquer resultado que a gente obtém utilizando as equações de Einstein ou utilizando a divergência do tensor de Weill como equação de movimento são equivalentes porque um propaga o outro ok beleza mas quais que são essas equações quase maxelianas as equações quase maxelianas são objetidas através de quatro projeções dessa divergência do tensor de Weill essas quatro projeções estão apresentadas aqui são essas quatro linhas aqui tem várias definições que são necessárias mas então só por completeza em particular para a gente conseguir escrever essas projeções a gente precisa partir da equação escrever essa expressão aqui né fazer a projeção nessa equação número 14 então a gente tem que expandir o lado esquerdo dessa expressão ou seja a geometria e expandir o lado direito que é a fonte de matéria para a gente conseguir fazer isso a gente precisa escrever o tensor de Weill em suas partes irredutíveis essas partes irredutíveis são a parte elétrica do tensor de Weill a parte magnética do tensor de Weill definidas da seguinte maneira ok onde aqui eu estou tomando dual do primeiro par aqui no nosso tensor de Weill ok se vocês inverter essas duas relações vocês chegam nessa equação número 15 que é o tensor de Weill escrito nas partes elétricas e partes magnéticas e a gente calcula a divergência e faz a projeção as quatro projeções para o lado direito a gente utiliza um tensor momento de energia geral escrito em suas partes irredutíveis onde a gente tem aqui a densidade de energia pressão isotrópica fluxo de calor e pressão anisotrópica fazendo calculando aplicando as projeções a gente obtém a primeira equação quase maxeliana que é essa daqui a segunda equação quase maxeliana que é essa daqui a terceira e a quarta equação as equações são bem complicadas isso faz pensar por que eu uso utilizar a divergência do tensor de Weill como para fazer a teoria de perturbações e não as equações da realidade geral que são muito mais simples existe uma motivação para isso ok essas motivações são primeiro o paradigma comum da cosmologia permite simplificar muitas equações quase maxelianas ou seja se você tem um espaço-tempo que é homogêneo e isotrópico a gente não não vou dizer aqui exatamente Friedman porque você pode deixar em aberto qual que é o seu tensor momento de energia mas se você tem um espaço-tempo que é homogêneo e isotrópico que tem por exemplo cisalhamento nulo vorticidade nula aceleração nula assim como outros termos você percebe que aquelas equações quase maxelianas a maior parte dela vai embora então você simplifica em muitas equações principalmente o lado direito aqui também o problema de calibre não se apresenta a priori uma vez que a geometria de Friedman apresenta tensor de Weill nulo como o tensor de Weill é nulo se eu calculo perturbações sobre o tensor de Weill sobre as partes elétricas e partes magnéticas eu não tenho problema de calibre quando eu vou analisar como essas perturbações evoluem já que no background ele é nulo quando eu obtenho valores para essas perturbações para minhas perturbações o lema de Stuart garante que essas perturbações são reais e não escolher não mudança de coordenada ok e sobre condições adequadas é possível construir um conjunto fechado mínimo de observáveis que determina completamente a evolução das perturbações a gente vou apresentar quais são as suas condições um pouquinho mais para frente beleza a métrica que a gente vai estar utilizando é a métrica de Friedman em coordenadas gaussianas a curvatura espacial é constante ou seja a gente tem aqui esse objeto gama e JK apenas multiplicado por uma constante Epson para definir o tritensor de Heimann ou o tensor de Heimann no trispaço a gente consegue escrever as perturbações na base esférica assim como Lift desfazia desde lá de 1960 aqui a gente vai estar utilizando uma base esférica pelo menos uma base esférica escalar pelo menos a princípio mas a gente consegue construir aqui grandezas vetoriais e tensoriais através dessa base escalar e a gente vai estar utilizando também esse objeto tensorial sem traço que é construído em termos desse objeto tensorial que eu construí utilizando a base escalar ok a partir dessa base a gente consegue escrever perturbações geométricas aqui a gente vai estar interessado basicamente nas perturbações da parte elétrica do tensor de Veil a parte magnética a gente não vai estar considerando agora porque a gente está considerando apenas a base escalar a parte magnética está mais relacionada a circulações e seriam mais perceptíveis na base tensorial ok então a gente vai estar focando aqui na nossa base apenas na parte elétrica do tensor de Veil como a gente tem que essa perturbação ela é independente de Gage ela é nula já na sua métrica de fundo a gente tem aqui que a gente pode escrever diretamente na base dessa forma essa daqui é uma das grandezas que pertence ao grupo mínimo que determina a dinâmica beleza para perturbações cinemáticas a gente tem aqui as perturbações dos parâmetros cinemáticos assim como o observador a aceleração o cisalhamento e o fator de expansão note que grandezas que não são nulas na na métrica de fundo elas são elas tem esses parâmetros dependentes de Gage Y de T e Z de T então se eu quisesse analisar perturbações desses parâmetros específicos eu teria sim que escolher um Gage em um momento futuro mas a gente não está interessado nisso agora e mais interessantemente a gente vai estar utilizando aqui a perturbação do cisalhamento essa sim é uma grandeza que pode ser colocada dentro do grupo mínimo como parte essencial para determinar a dinâmica a perturbação aqui da parte vetorial e da parte e da aceleração elas podem ser escritas em termos desse sigma de T aqui para o cisalhamento e do E de T da parte elétrica do tensor vivai beleza para perturbações da matéria apenas por completeza aqui agora a gente tem uma perturbação desse tipo onde eu estou colocando aqui uma equação de estado do tipo P igual a λ e fazendo a consideração que a equação de estado permanece da mesma forma quando você aplica perturbações ou seja aqui em cima já está sendo utilizado que P igual a λ assim como ΔP igual a λ ΔΦ aqui novamente como ΔΦ ele não é nulo na métrica de fundo a gente tem um termo aqui dependendo de gauge e o grupo mínimo ele acaba se reduzindo a essas duas esses dois parâmetros que é a a perturbação do da parte elétrica do tensor de vaio e a perturbação da parte do cisalhamento ok as equações de perturbação acho que eu posso vir aqui para as perspectivas futuras para falar isso o que eu estou planejando fazer agora é finalizar a análise desse formalismo e aprofundando nas perturbações em si o comportamento remotoniano porque eu preciso obter as equações de perturbação para aqueles dois objetos que é a perturbação da parte elétrica do tensor de vaio e a perturbação da equação do cisalhamento da evolução do cisalhamento que é uma das equações de evolução dos parâmetros cinemáticos essa já é bem conhecida junto às equações quase maxelianas a gente também tem a equação de Reich-Aldur e as equações de continuidade e as equações de como que eu posso dizer e as equações de vínculo obtidas pela identidade de Bianchi tá bom então a gente e com o comportamento remotoniano que eu estou querendo dizer aqui é pelo fato que essas duas esses dois objetos aqui EJ e sigmaJ você consegue escrever duas equações que dependem apenas de si próprio uma da outra então você consegue escrever um formalismo que tem que é de certa forma remotoniano então você consegue montar escrever uma remotoniana e analisar da mesma forma que fazia lá em mecânica clássica ok ainda preciso escolher quem é o meu modelo cosmológico vai ser um modelo tipo Friedman para ser válido utilizar essas equações simplificar ali muito ok mas a gente pode deixar em aberto a fonte dessa curvatura para caso para que tipo de lagrangiana que tipo de modelo cosmológico vai ser utilizado e a priori eu vou estar focado nas perturbações escalares mas em algum momento durante o doutorado eu vou começar a estudar além das perturbações escalares porque as perturbações escalares já foram bastante feitas já são bem conhecidas e essas que aqui são as minhas referências é isso bom obrigado Alan pela apresentação muitas contas e eu vejo que muitas perguntas também obrigado Alan parabéns queria que você falasse um pouquinho melhor o que você quer dizer com perturbações nesse sentido perturbações aqui no caso quando por exemplo eu construo uma uma equação vamos supor que por exemplo essa primeira equação então você faz uma perturbação por exemplo de primeira ordem você faz um pequeno acréscimo nessa quantidade certo pequeno acréscimo nessa quantidade você seleciona apenas os termos de primeira ordem e segunda ordem assim como usualmente e você escreve eles na base em uma base esférica então as perturbações aqui mesmo são literalmente pequenas pequenas variações que você faz nessas equações você seleciona os termos de primeira ordem e você analisa a dinâmica da evolução desses termos ou seja como esses termos inicialmente eles são nulos isso fica bastante simples já que a gente só tem o termo somado na nossa métrica então a gente tem uma equação de evolução fechada uma equação que determina realmente como a dinâmica dessas perturbações evoluem a dinâmica dessa quantidadezinha a mais que você colocou evolui em particular eu estou fazendo isso para quantidades a mais que são somadas em uma base escalar ou seja se eu fosse analisar isso e comparar com observações eu teria que ver por exemplo como isso está relacionado a formação de estruturas que usualmente está mais relacionado a perturbações escalares por exemplo se eu fizesse alguma base tensorial daí teria que ver como isso seria gerações de ondas gravitacionais primordiais por exemplo que é algo mais relacionado a perturbações tensoriais ok uma segunda parte da mesma pergunta seguinte você comentou acho que você pretende colocar outras fontes de que você tem tratado possivelmente quando você for fazer essas perturbações pode ter termos de acoplamento ali entre a fonte que você está usando e as perturbações como é que você pretende tratar isso nesse sentido que é um negócio que pode mascarar alguns efeitos dessas perturbações iniciais que você tinha isso eu acho que a gente facilita um pouco no meu caso principalmente porque eu tenho esse grupo mínimo que eu vou estar avaliando a dinâmica que é a parte elétrica do tensor de vaio e o cisalhamento na métrica de Friedman esses dois caras são nulos inicialmente então quando eu fizer a perturbação das equações que determinam essa evolução esses caras aqui eles não tem como eles acoplarem com algo do fundo porque o fundo é nulo então as equações elas vão evoluir por si próprias basicamente independentemente e depois é claro que quando eu for analisar por exemplo se eu quiser analisar a evolução do por exemplo da perturbação da densidade de energia que não é nula no meu fundo daí eu tenho que escolher um gauge porque daí eu vou ter que escolher quem que é esse valor de mid T aqui pra mim conseguir examinar realmente a sua evolução daí eu teria que ver exatamente como que eu escolho o gauge pra isso ok Oi Oi cara eu parabéns pelo trabalho pela apresentação eu queria saber você falou o que é o problema de gauge ok o programa de gauge está relacionado ao fato que a gente não consegue diferenciar os tensores eles são independentes de mudança de coordenada então quando você faz uma mudança de coordenada em um tensor você não muda o valor dele então quando você faz uma perturbação ela pode ser confundida com uma mudança de coordenadas porque você não consegue dizer como que eu posso dizer assim você não consegue dizer se aquilo que você fez foi simplesmente uma mudança de coordenadas ou se foi uma perturbação real isso é o que a gente chama de lema de Stuarts mas se você tem um tensor que ele é nulo inicialmente e você faz uma perturbação e essa sua perturbação ela gera pra você um valor então quer dizer que pelo lema de Stuarts que é basicamente isso que eu acabei de falar anteriormente essa perturbação que você obteve ela tem que ser uma perturbação física uma perturbação real e não simplesmente uma mudança de coordenadas que você fez o problema de gauge é exatamente isso é você não conseguir diferenciar perturbações reais de uma mudança de coordenadas entendi posso fazer mais um? tá bom é outra coisa não ficou claro você usou uma base escalar você comentou isso isso mas não é um escalar tem uma parte tensorial é uma base escalar mas a gente constrói objetos vetoriais e tensoriais a partir dele construir objetos é fazer isso aqui é que eu passei bem rápido por aqui mesmo essa aqui é a base escalar né isso aqui foi feito por Lifsheets lá em 1963 eu acho mas a derivada dele aqui a derivada simples é uma grandeza vetorial e a derivada covariante da derivada simples é uma grandeza tensorial isso é pra gente conseguir analisar a evolução de objetos tensoriais e vetoriais através da base escalar que daí a gente precisa pra escrever a perturbação por exemplo de um objeto tensorial que nem a parte elétrica do tensor e vai a gente precisa de uma base tensorial então a gente acaba escrevendo esses objetos que são a derivada e a derivada covariante da derivada valeu bom alguém tem mais alguma pergunta então o tempo já tá passando vamos agradecer mais uma vez ao Alan obrigado Alan o próximo apresentar vai ser o Marco Antônio ele tá no sétimo período e é orientado pelo Alexandre Martins vou pedir só um minutinho que a gente vai ter que colocar a apresentação dele aqui o o o o o o o E aí Marco, você tem 15 minutos e eu te aviso quando faltarem 3. Você pode começar. Boa tarde. Eu sou aluno de doutorado do orientado pela Alexandre, o Ivan é meu co-orientador. Boa tarde. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter tempo para cobrir os dois, eu acho que eu fui um pouco otimista demais com o tempo. Mas a gente vai falar primeiro de simulações e depois, se der tempo, a gente fala um pouquinho de problemas de otimização. Bom, vamos lá. Quando a gente está trabalhando em computadores de near term, que são os computadores que a gente tem acesso hoje, a gente, geralmente, falando em simulações, a gente trata do algoritmo conhecido como variational quantum eigen-sol. É um algoritmo bem simples de entender, ele é um algoritmo híbrido. E a ideia é que a gente vai estar calculando... Agora acertei o microfone. A ideia é que a gente vai calcular o estado fundamental através do princípio variacional. É uma ideia simples que todo mundo que deve conhecer o princípio variacional. A gente vai estar sempre calculando o valor esperado da Hamiltoniana e tentando minimizar o cálculo desse valor esperado, a gente vai chegar no estado fundamental. Como é que o VQA vai funcionar, então? A gente vai usar o computador quântico para preparar um estado de teste. A gente vai medir o valor esperado da Hamiltoniana. A gente vai passar isso para um computador clássico. Esse computador clássico vai modificar esses parâmetros θ aqui, que preparam o meu estado. E depois eu simplesmente calculo, preparo outro estado, calculo novamente os valores esperados e modifico os parâmetros de novo. A gente vai simplesmente modificando os parâmetros, usando algoritmos de otimização clássicos, para tentar minimizar o valor esperado medido no computador quântico. Para montar um algoritmo VQA, a gente precisa de três coisas. A Hamiltoniana, que é meio óbvia, ela representa o sistema que eu estou tentando simular. A gente vai precisar de um estado quântico parametrizado, por aqueles parâmetros θ. A ideia é que ele vai ser um circuito, ele vai ter uma forma fixa e a gente vai variar os parâmetros. E, por último, a gente precisa de um otimizador que vai rodar no computador clássico. Eu não vou entrar em detalhes aqui de escolhas de otimizadores. Existem milhões de opções de otimizadores diferentes que a gente pode escolher. O único que eu acho que vale a pena mencionar é o SPSA, que é o otimizador que, quando a gente está rodando em rádio real, a gente precisa usar ele para tentar diminuir o número de avaliações dos circuitos. Ele tem a vantagem de fazer perturbações simultâneas, que está no próprio nome, Simultaneous Perturbation. Ao invés de você perturbar cada parâmetro individualmente. Eu não vou entrar em detalhes de como a gente mapeia a Hamiltoniana, até por uma questão de tempo. Mas a ideia é que você simplesmente precise escrever a sua Hamiltoniana de uma forma que o seu computador quântico entenda. E isso implica em escrever uma Hamiltoniana em termos de operadores de Pauli. Se você consegue escrever sua Hamiltoniana em termos de operadores de Pauli, o computador quântico vai entender o que está sendo passado para ele. O importante, a parte mais importante do algoritmo vai ser a sua função de teste, vai ser o seu ANSET. Existem duas formas que são bem comuns, que são inclusive implementadas no QuizKit, que é onde eu vou estar rodando essas simulações. Que são Efficient S2 e o CCSD. E o CCSD é baseado em cálculos e computadores clássicos de química quântica. A única diferença é que a gente ganhou um U aqui de unitário, porque agora a gente está trabalhando com computadores quânticos. Essa é uma área, você pensar em novas funções de teste, é uma área ativa de pesquisa. E é complicado porque você precisa balancear a complexidade da sua função de teste com a simplicidade a ponto de você conseguir rodar num hardware quântico que a gente tem hoje. Para descrever rapidamente como funcionam essas funções de teste, o UCCSD, ele simplesmente está baseado em operadores de um corpo e dois corpos que entram na forma de segunda quantização da solução de Hatterfock. Esses operadores aqui, eles vão ter que ser modificados, como eu falei, uma forma, a sua forma de Pauli. No QuizKit é bem simples você construir esse ANSAT, basta puxar a função com os parâmetros do seu problema, ele constrói o circuito para você. Aqui, esses blocos de circuito aqui que não estão abertos, eles na verdade estão expressos aqui, isso aqui são termos de um corpo e termos de dois corpos. Quando a gente está falando do EfficientTest2, que é o que costuma se rodar em hardware real, isso é uma função de teste mais genérica. O UCCSD é feito especificamente em aplicações de química quântica, o EfficientTest2 é para aplicações gerais em algoritmos variacionais e em outros problemas, inclusive em problemas de otimização, e ele é bem simples, você pode customizar ele à vontade, em geral vai ser portões de um qubit seguido por portões emaranhantes, você pode modificar os portões que você está querendo usar aqui, os seus parâmetros vão estar nos seus portões de um qubit, que são corotações, aí que entra o parâmetro teta. Aqui são dois exemplos, aqui a gente tem um emaranhamento linear, aqui é um outro exemplo que a gente tem, o que a gente chama de emaranhamento full, onde todos os qubits são emaranhados entre si, você pode customizar isso dependendo do seu hardware. Quando a gente está pensando em hardware nos computadores da IBM, em geral a gente usa emaranhamento linear, porque todos os qubits não são conectados no computador real. Não tem como tirar isso daqui, né? Bom, aí a gente entra no que de fato foi o trabalho realizado, que foi uma implementação do algoritmo Qubit Adaptive VQE. O Qubit Adaptive VQE é um algoritmo que está nesse paper aqui, ele é inspirado no Adaptive VQE, que é de um paper antecessor. E a ideia do Adaptive VQE é que ao invés de seu circuito ter uma forma fixa que você vai só variar os parâmetros, você na verdade vai crescer o ANSET conforme os parâmetros de convergência que você queira para o seu problema. A diferença do Adaptive VQE para o Qubit Adaptive VQE é porque agora a pool de operadores com que você vai estar puxando para crescer o seu ANSET, ela vem de, na verdade, operadores de Paulio, e a gente pode usar algumas propriedades para diminuir essa pool. Eu não vou entrar em detalhes de quais são as propriedades, para acelerar um pouco. Isso eu acho que explica mais ou menos como o algoritmo funciona, e agora a gente precisa entender o que a gente vai estar simulando, né? E a ideia é que... Ah, obrigado. A ideia é... Oi? O que é o... Não, o cursor não tem problema, a seta não vai atrapalhar, não. Bom, a gente vai estar tentando simular o que na verdade são meta-organic frameworks. Meta-organic frameworks são tipos de estruturas, né? Em geral, o que você tem... Você pode criar diversos meta-organic frameworks diferentes, mas eles vão ter... Eles podem ser 1D, 2D, 3D, podem ter o tipo de estrutura que você quiser. Aqui é hexagonal, mas não precisa ser hexagonal. O que caracteriza eles, na verdade, é que você vai ter clusters de íons metálicos, né? Conectados por compostos orgânicos. Isso vai ser sintetizado no laboratório, e a ideia é que a gente vai simular os MOFs antes de sintetizar para saber se ele é um candidato viável para fazer, por exemplo, captura de carbono, que é o que a gente está interessado aqui. Aqui a gente mostra uma moléculazinha de CO2, interagindo com o cluster de íons metálicos. Ela faz uma ligação com os íons metálicos de magnésio, nesse caso, e você captura as moléculas de CO2, assim. É difícil você simular um MOF inteiro num computador quântico, né? Não dá para fazer isso num computador quântico hoje. A gente está falando aqui de centenas de átomos, milhares de orbitais atômicos, e isso é simplesmente inviável de simular num computador que a gente tem hoje. Então, o que a gente faz é a gente pensar em toy models. A gente cria esses toy models em que você tem uma molécula gasosa aqui e um íon metálico. E a gente vai querer simular esse toy model para tentar criar um sistema que seja, pelo menos, próximo do MOF. A gente vai trabalhar com três gases, CO2, N2 e água. CO2, que é o gás que a gente está interessado em capturar. N2, porque é o gás mais abundante na atmosfera. E água, porque o MOF 74, que é aquele MOF que eu mostrei no último slide, ele tem um problema que ele puxa a água demais. E a gente não quer que ele puxe a água, a gente quer que ele puxe CO2. Mesmo trabalhando com esses toy models, eles ainda são grandes demais. Então, a gente não vai conseguir simular eles por completo usando o VQE. A gente vai fazer um negócio chamado Active Space Selection, em que a gente simplesmente pega os orbitais que são importantes para essa interação, e a gente simula apenas esses orbitais usando o VQE, enquanto os outros vão ser resolvidos por métodos clássicos, por exemplo, Hartley-Fock ou DFT. Ok, o que a gente vai estar fazendo? O VQE, o que ele faz? Ele calcula estados fundamentais. O que a gente pode fazer calculando estados fundamentais? A gente pode pegar esse objeto aqui, que é uma Potential Energy Surface. A ideia é simplesmente você, para diferentes distâncias de separação, você calcular o estado fundamental, e aí você vai ter uma curva desse tipo aqui. E aí, com essa curva, você pode tirar quantidades como, por exemplo, a distância de equilíbrio, vai te dar a distância que os dois átomos ficam em equilíbrio, e se você pegar a diferença de energia na distância de equilíbrio por infinito, você vai ter a energia de ligação. Então, a gente consegue tirar essas duas quantidades bem simples. Isso aqui são os resultados em que eu estou comparando o Adaptive VQE com os dois ânsitos que eu mencionei, um ânsito heurístico com rotações Y e rotações Z e o CCSD. A ideia é mostrar que o Qubits Adaptive VQE é suficientemente bom para substituir os outros dois. Esse teste aqui é num sistema de magnésio e água, a essa distância de 1.9 angston. E essa linha pontilhada aqui representa o cálculo do estado fundamental, feito por diagonalização direta da Hamiltoniana utilizando o NumPy. Se a gente estiver trabalhando com essa Hamiltoniana, nenhum desses algoritmos vai convergir para um resultado diferente. A gente tem que convergir para o cálculo via diagonalização direta. Aqui a gente consegue ver o tempo que cada um dos VQEs levou para ocorrer, e o número total de iterações. A gente vê que o Anzatz, que ele é genérico, ele demora, ele requer muito mais iterações para convergir, mas ele, em termos de tempo, não demora, ele demora só o dobro. Isso é porque os circuitos são menores, eles executam mais rapidamente. Em azul aqui a gente vê o Qubits Adaptive VQE. Dá para ver que ele não chega exatamente na linha pontilhada, mas ele chega bem próximo. Se você olhar aqui os valores de energia calculados, você vê que ele chega em nível de 10 a menos 3, 10 a menos 3 heart rate, que é o que as pessoas chamam de chemical accuracy. Então a gente modificou os parâmetros de convergência para tentar chegar em chemical accuracy, justamente pensando em manter o circuito menor possível. E nessas últimas linhas aqui você consegue ver o tamanho do circuito. Eles estão expressos nesses gates aqui especificamente, porque esses são os gates que o hardware da IBM utiliza para rodar os circuitos. Três minutos. Só vai dar tempo de falar de VQE, então. Aqui a gente tem resultados de simulações, comparando os três tipos de VQE para todos os sistemas. A gente fez cálculos para magnésio usando água, N2, CO2, e aqui embaixo zinco para água, N2, CO2. A gente fitou esse potencial num potencial de morse, que é um potencial esperado para esse tipo de sistema. A gente tentou fazer por interpolação, os resultados não ficaram legais. O fit ajudou bastante, na verdade, até porque a gente quer tirar dados desses cálculos, como eu falei, a distância de equilíbrio e a energia de ligação. Esses resultados aqui são para zinco e água, para esse gráfico aqui. Eu não botei todas as tabelas aí para não jogar o número para vocês. E aqui a gente está comparando o qubit adaptive VQE, que, como eu falei, é o algoritmo que a gente está interessado em estudar, porque ele se mostrou suficientemente bom nas convergências dele, com resultados de computação clássica para química quântica, dados por esse pacote aqui, que é o PISF. A gente está fazendo dois cálculos, um é o cálculo Hart-Refalk, que é o cálculo mais simples, e o cálculo DFT, que é um cálculo mais moderno, e vai apresentar melhores resultados. Como eu falei, a gente estava fazendo um processo de Active Space Selection, então a gente só calcula parte dos orbitais com o VQE. O que a gente consegue perceber aqui é que o resultado do VQE está realmente próximo do resultado de Hart-Refalk, porque, de fato, a maior parte da energia está sendo calculada por Hart-Refalk. Se a gente pudesse simular o sistema inteiro, a expectativa é que a gente se aproximasse do resultado de DFT. Eu acho que isso cobre o que eu queria falar das simulações, e aí eu posso, não sei se dá para ver aqui, talvez quem estiver um pouco longe não vai ver, existe uma curva a mais aqui para o sistema de magnésio mais água, aqui tem um resultado de hardware feito no computador da IBM, que é o IBM Montreal. Ok, eu acho que eu já falei de Active Space Selection, para rodar em hardware real, a gente vai utilizar algumas técnicas para facilitar isso também, que são técnicas de mitigação de erro. Eu não vou ter como entrar em detalhes de como elas funcionam, mas a gente vai usar duas técnicas, que é a T-Rex, que é a Thrill Breakout Error Extinction, e ZNE, que é Zero Noise Extrapolation. Eu acho que eu simplesmente não vou ter tempo para explicar elas, mas de fato a gente vai ter que usar essas duas técnicas para obter resultados razoáveis. Um dos problemas que vocês vão ver é que a variância vai disparar por causa dessas técnicas. Aqui o objetivo era explicar como funciona Active Space Selection. Tipicamente no sistema a gente vai tentar pegar esses orbitais aqui, que estão entre os orbitais de valência e os orbitais virtuais, que são os orbitais ocupados e os orbitais desocupados. Então, normalmente o Active Space vai ser escolhido em torno desse nível aqui, expandido na medida que o meu hardware possa expandir. A gente teve que reduzir o Active Space para rodar no hardware real. Eu estava rodando as simulações com seis elétrons e sete orbitais. Aqui com o hardware real a gente está fazendo só três elétrons e quatro orbitais. De novo, a gente só fez de magnésio e água, porque magnésio e água é o menor sistema, é o sistema com menos elétrons. Não faz sentido expandir isso para sistemas maiores, porque aí o pedaço da energia que está sendo calculado com VQA vai ser muito pequeno. Como eu falei aqui, a gente consegue ver os resultados do hardware real. E o problema que eu falei é que a variância é disparada. Apesar dos valores em si não estarem muito distantes, mas a variância simplesmente disparou. Isso se deve às técnicas de mitigação de erro que a gente teve que usar para obter esses resultados. E é isso. Eu vou ter que terminar por aqui, porque falta o quê? Acabou. Então é isso. A gente vai ter que entrar. Bom, obrigado, Marco, pela apresentação. Passou um pouquinho do tempo. A gente tem tempo para uma pergunta, ou nenhuma. Passou muito, mas passou um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Sim. Bom, não tendo, a gente passa para a próxima apresentação. Quem vai apresentar vai ser o Ulisses. Ele está no sétimo período e é orientado pelo Massa-Ferre. Pode passar. 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 Bom, Ulisses, você tem 15 minutos, eu te aviso quando voltarem três, você pode começar. Boa tarde, pessoal. Bom, antes de começar, eu vou desperdiçar alguns segundos aqui da minha apresentação para uma breve explicação de que eu estou fazendo um exame daquele de pressão arterial e esse aparelhinho de vez em quando infla e eu tenho que parar para ele fazer a medida, né? Se isso acontecer durante a apresentação, vocês não achem que eu tive um ataque assim, não, tá? É só porque eu precisei. Então, eu vou apresentar aqui o trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Na verdade, esse trabalho, ele começa ainda antes do início do projeto de doutorado, no meu projeto de mestrado aqui no CBPF, ainda antes disso no projeto de iniciação científica. Então, ele é um projeto que já tem desenvolvimento desde 2011, aproximadamente, e se transformou num projeto de doutorado em 2020, né? Bom, a apresentação que vocês vão ver aqui a seguir, ela foi uma cópia, né? Basicamente de uma apresentação que eu acabei de fazer há três semanas atrás numa conferência. Então, como eu não entendi muito bem o propósito, assim, desse espaço que a gente está aqui agora, dessa jornada, ou seja, eu não entendi muito bem qual é o contexto e que tipo de formato deveria apresentar, eu entendi que esse formato que já estava pronto era apropriado para demonstrar o que nós temos feito, né? Então, vai ser basicamente isso. Bom, introdução bem breve aqui, sem perder muito tempo, esse experimento, ele está situado no LHCB, o LHCB é um dos quatro grandes experimentos no acelerador, no LHC, no CERN. O LHCB, ele foi feito um upgrade massivo dele durante os anos de 2019 até 2022, né? Atrasou por causa do Covid, era para ter terminado em 2020, mas, enfim. E esse upgrade consistiu na troca do que a gente chama de readout, né? Por um full software trigger, o que significa que os eventos não são mais decididos se vão ser guardados ou não por uma máquina de hardware, mas sim por um código de software. Isso, dentro da terminologia do experimento, chama-se de real-time analysis e high-level trigger, onde é feita essa decisão de guardar ou não o evento. Essa mudança, ela parece sutil, mas ela tem uma implicação fundamental na forma como o experimento é constituído, né? Na forma como a instrumentação desse experimento é constituída. Porque o volume de dados que precisa ser fornecido para esses algoritmos de decisão, de tomada de decisão, ele aumenta muito depois dessa implementação dessa mudança. E eu apertei o botão que voltou. Espera aí, para ir para frente. Então, o que é o projeto em si? O projeto em si consiste na instalação dessas três estações de tracker. O experimento RHCB é um espectrômetro, então ele tem dois sistemas principais dentro da constituição dele, um de identificação de partículas e um sistema de trajetografia. O sistema de trajetografia consiste de três elementos principais, faz um vertex locator, um upstream tracker, que fica aqui nessa posição, não está nessa imagem, e depois de um dipolo magnético, existe um terceiro tracker, que é um tracker de grandes dimensões. Esse tracker, ele cobre uma área bem grande, de 340 metros quadrados, e ele, para fornecer dados para a cadeia de análise do experimento, ele entrega aproximadamente meio milhão de canais de leitura. Cada canal desse é um canal analógico, que é uma foto multiplicadora, recebendo um impulso de fótons que vem de uma fibra cintilante. Essas fibras cintilantes, elas têm aproximadamente um quarto, aproximadamente não, desculpa, elas têm um quarto de milímetro de diâmetro. Esse diâmetro, obviamente, tem um desvio, mas na média é um quarto de milímetro, e foram usadas mais de 10 mil quilômetros dessas fibras para construir esse tracker. Para que seja feita a reconstrução no plano XY, é utilizada uma técnica de aquisição estéreo. Então, são dois planos a perpendicular do solo, a 90 graus, ou no caso aqui zero graus, como está indicado, e dois planos a 5 graus à esquerda e à direita desses planos que estão perpendiculares. Então, o que nós atuamos nesse projeto? O projeto da construção dos modos eletrônicos de leitura. Está acontecendo agora aqui a medição aqui da pressão. Deixa eu... Isso é muito chato, meu Deus. Isso é muito chato, meu Deus. Pronto, acabou. Então, dentro desse tracker, as fotos multiplicadoras estão aqui nesse extremo esquerdo dessa imagem, e depois disso tem vários módulos eletrônicos que processam esses sinais analógicos, e depois, em última análise, transmitem isso para o que se chama de back-end, onde esse sinal é decodificado e processado. Passando adiante aqui, uma breve ilustração aqui de como esses circuitos foram desenvolvidos, projetados. No caso, são utilizados massivamente componentes que são fornecidos pelo CERN, que são parte de todos os grandes experimentos do CERN. Então, qual é o grande motivador de desenvolvimento de tecnologia nova aqui? É trabalho em ambientes de alta dose de radiação ionizante e de campos magnéticos elevados. Então, são dois fatores que impõem no desenvolvimento de técnicas de instrumentação eletrônica um desafio bastante elevado. Então, esses são grandes números aqui apenas para ilustrar o tamanho dessa empreitada. Aí, basicamente, isso nos leva a uma questão, a um problema que precisa ser resolvido, que é o seguinte, nós temos um detetor com meio milhão de canais, cada um desses canais tem dezenas, centenas de... No slide anterior tem escrito a quantidade de parâmetros para serem ajustados. Então, são 4 mil parâmetros de TX ótico, 4 mil de input gain, um milhão de integrated trimming, etc. Então, a quantidade de settings, imagina se nós estivéssemos aqui no CBPF, num laboratório, usando uma instrumentação NIM, seriam potenciômetros ali, ela aqui é monumental. Então, para gerenciar isso, foi feito um trabalho de constituição de um database e de uma arquitetura com, vamos dizer assim, um ecossistema de softwares para poder gerenciar. Tanto para armazenar esses settings, tanto para armazenar esses parâmetros de calibração, quanto também para processar o que nós chamamos de calibration runs e obter novos parâmetros de calibração que otimizam o funcionamento desse sistema. Então, aqui é uma ilustração, assim, bem... Um overview de como que esse processo é executado. Isso foi durante a fase de instalação e de commissioning, e agora nós estamos, nesse momento, nessa parte de performance turning, onde a gente tenta aumentar a eficiência do sistema de tracker. Outro slide aqui, bem técnico, não sei se vale a pena entrar muito em detalhes aqui para a gente, não sei se perder o nosso tempo aqui da apresentação, mas é um detalhe aqui de como que é feito um run de calibração dentro desse ecossistema e como que esses novos parâmetros de calibração otimizados com melhores performances são obtidos. Então, aqui, como resultado, eu demonstro aqui uma curva, uma curva bem tradicional, bem clássica de fotocontagem. Então, cada pico que nós vemos aqui, na verdade, o dado em si é essa curva fitada em vermelho com pontos em preto. Então, o data é esse stepping, esse gráfico que nós chamamos de S-curve. No caso aqui, são vários steps, então, eu chamo S-curve porque normalmente só tem um step, aqui, no caso, são múltiplos S-curves, um em cima do outro. E aí, quando a gente puxa como se fosse uma diferencial desse fitting, eu começo a ver esses picos. E esses picos representam a assinatura da detecção de um fóton na fotomuxplicadora. Esse é um detetor de fotoiteração, então ele tem a cintiladora, a fotomuxplicadora. Então, a quantidade de fotoeletrons contados nessa fotomuxplicadora, ela está aqui vista. Então, por que isso aqui é útil para a gente? Porque na hora que vai operar o detetor, eu preciso colocar um threshold na metade de um o outro. Então, esses parâmetros de otimização, eles são escolhidos em função da finalidade. Então, dependendo do run do LHC, por exemplo, se está rodando heavy ions, interação, colisão de núcleos de chumbo, ou se está rodando proton, pipi-colision, como normalmente. Isso pode mudar a melhor forma de otimizar esse tracker. O outro parâmetro também aqui, que foi bastante complexo, que tem sido bastante complexo de desenvolver, é o ajuste de timing. Porque como esse detetor tem aquela área que nós demonstramos no início, 300 e poucos metros quadrados, ele tem uma geometria que torna bastante complexa a propagação dos sinais no domínio do tempo dentro dele. Porque, imagina, até mesmo o tamanho dos cabos, até mesmo o time of flight dessas partículas até chegarem na foto multiplicadora, no cintilador. Então, para isso, foram incluídos vários pontos dentro do sistema em que nós conseguimos fazer fine-turning desse timing. E esse fine-turning é da ordem de 1,32 avos de 25 nanosegundos. Desculpa não trazer o número agora exatamente aqui, porque esse número faz mais sentido digital. Mas ele é um ajuste fino de tempo, bastante fino, vamos dizer assim. Para que esse ajuste seja identificado o melhor ponto de operação, é feita a injeção de padrões de teste. Então, é uma técnica digital bastante conceituada também, chama de Beecher Rate Test Pattern. A gente injeta um padrão conhecido, observa no back-end o que chega, manipula o timing e observa qual é o melhor intervalo onde a quantidade de erros é mínima. Então, a gente tenta minimizar os erros ali. Então, aqui é uma demonstração só de um plot, resultado desse último processo que eu acabei de apresentar. Aqui a gente vê uma região em que o detetor opera bem, essa região verde. A média, o centro desse intervalo está nesse verde um pouquinho mais escuro. E esse centro que nós usamos para configurar o detetor, para operar ele em regime de data taking. Seguindo em diante, aqui a gente chega na terceira parte da apresentação, que é a parte preliminar à conclusão, que é os primeiros resultados em detector performance. Esses resultados são bastante preliminares, porque o Run Trace da LHC começou em abril de 2022. E as primeiras físicas úteis foram na metade de 2022. Então, esse plot, por exemplo, ele vem dos últimos dados de 2022, de dezembro de 2022. Então, depois disso já houve otimização, já houve melhora. Mas nós temos uma política dentro da colaboração de publicar apenas as figuras que são aprovadas. Então, isso acaba injeçando um pouco o que a gente pode colocar nos slides. Mas aqui nós vemos uma distribuição do que nós chamamos de cluster occupancy em função da geometria no eixo X, ou seja, no eixo longitudinal, se afastando do tubo do feixe, se afastando do ponto de iteração, do ponto de colisão. Ela é como esperada, né? Ela é como esperada aqui, tem um pico próximo do ponto de iteração e depois ela vai decaindo, essa quantidade de clusters, essa intensidade, né? Eu vou encerrar em um minuto e meio, prometo. Aqui no meio tem um drop aqui, que ele é causado por uma questão geométrica do experimento, porque existem aparatos mecânicos, existe uma peça de aço que sustenta, enfim, e aquilo ali produz interações, enfim, isso é uma questão esperada e conhecida. Se não existisse aqui, nós veríamos um gráfico que viria desde lá de cima e caindo. O outro gráfico aqui também que ilustra essa performance é o gráfico de alinhamento no tempo. Então, aqui nós vemos no eixo vertical uma unidade dentro do LHC chamada de BXID, isso é um tag que se dá para cada bunch crossing, então cada um desses é uma unidade de 25 nanosegundos e cada um desses é uma interação proton-proton. E o alinhamento esperado para esse evento específico era que tivessem todos eles alinhados no meio, né? Só que, como eu disse, esses plots que eu estou apresentando, eles não são plots 100% atualizados devido àquela questão da aprovação dos plots e tal. Então, isso já foi melhorado, né? Mas aqui o objetivo é que eles fiquem 100% no meio. E o último plot que eu tenho para apresentar aqui, para finalizar a apresentação, é um plot de eficiência de reconstrução de traços. Esse já é uma medida um pouco mais, assim... As duas medidas anteriores, elas são medidas, vamos dizer assim, mais primárias, né? De primeira ordem. Essa medida já é uma medida mais, vamos dizer assim, de segunda ordem. Ela já presume que uma camada foi removida e que, removendo essa camada, eu uso as outras 11 camadas do tracker para tentar reconstruir o traço. E observo se naquela camada que foi removida, esse ponto aparece ou não. Então, é uma forma tradicional de medir eficiência do sistema. E aqui nós vemos uma distribuição dessa eficiência expressa em termos de um array de fotomultiplicadoras. Essa figura tenta ilustrar o que isso significa. Aqui são as fibras cintilantes. A fotomultiplicadora está conectada face a face com as fibras. Os fótons, eles são produzidos pela ionização na fibra, conduzidos até a fotomultiplicadora, produzem o sinal elétrico, esse sinal elétrico produz toda aquela cadeia, enfim. Isso vai gerar a reconstrução de traços e que vai gerar eficiência. Então, esse plot mostra para a gente que a eficiência no platô está aproximadamente aqui 98%. A eficiência de projeto, que era esperada, é 99%. Nós ainda esperamos chegar perto dela. Tem dois drops aqui que são devido à geometria da construção, que são esperados também. Porque na borda é cortado e no meio existe uma emenda desse DAE. Então, o próximo slide é de conclusões. As conclusões são, assim, não preciso gastar muito tempo aqui nas conclusões. A gente terminou a construção desse dispositivo em 2022. Durante 2022 e 2023, ele está sendo feito a commissioning. Agora, nessa fase atual, a metodologia de calibração está sendo aprimorada e a análise de performance está sendo executada. E aí, só para contextualizar, dentro do meu trabalho, do meu projeto de doutorado, o que eu me enquadro aqui dentro é basicamente nesse estabelecimento dos métodos de calibração e da análise da performance do tracker. Então, é isso. Desculpa aí pelo tempo. Obrigado. Bom, obrigado, Ulisses, pela apresentação. Eu queria saber se a plateia tem perguntas. Bom, eu tenho uma, na verdade. Você falou bem no finalzinho da sua apresentação que vocês tinham que ter uma aprovação para expor esses dados, né? E você está no sétimo período. Como que fica a questão de você poder usar esses dados no seu doutorado se você consegue aprovação a tempo? Como que é essa dinâmica? Esse arquivo PDF, ele tem um hiperlink, tá? Se você clica nesse azulzinho, vai pular para a página lá dentro do sistema do CERN lá, que, enfim. Existe uma burocracia estabelecida dentro da colaboração. Você, quando quer publicar um plot como esse, eu poderia, por exemplo, também... Esse não fui eu que fiz, mas eu poderia fazer... Aí você tem que elaborar, fazer um resumo da metodologia que você utilizou para poder chegar naquele plot. Você submete isso para, vamos dizer, referis, né? Para pessoas que vão fazer um review. E depois isso vai ser aprovado pelo Project Leader, né? pelo management, né? É basicamente isso. Agora a maquininha começou a encher de novo. Mas pode lhe falar. Não tem problema. Isso é muito chato. Acabou. Mas a minha pergunta era mais voltada ao tempo hábil para defender e você poder utilizar esses dados na tese. Porque falta um semestre para você defender, né? Mais ou menos. E aí você precisa dessa autorização para utilizar na sua tese, pelo que eu entendi. É, sim. Mas esses processos já foram iniciados, né? As aprovações. Tá. Uma outra coisa que eu fiquei curioso é que você comentou no início da sua apresentação que você começou no CBPF como IC em 2011. É, para, assim, para evitar imprecisões, né? Para evitar que alguém vá lá no meu currículo látis e IC, de fato, PIBIC, Programa de Bolsa de Ação Científica, eu nunca fui. Porque eu nunca recebi bolsa. Mas eu era, vamos dizer assim, análogo a IC. Aí você veio IC, mestrado, agora está no final do doutorado, toda a trajetória acadêmica praticamente aqui no CBPF com pesquisa. É. Ah, legal. E é a primeira jornada acadêmica que você participa? Sim. Ah, legal. Alguém tem alguma outra pergunta? Não? Então, vamos agradecer mais uma vez ao Ulisses e a todos os outros que apresentaram. O Ulisses foi o último, né? Então, eu vou fazer um breve encerramento. Foi a terceira jornada que a gente teve aqui no CBPF. A gente ficou algum tempinho, por conta da pandemia, sem ter a jornada científica, mas ela é extremamente importante. E eu vi, no decorrer dessa jornada, que a gente conseguiu conversar bastante. Então, acabou que todos os alunos que participaram da jornada conheceram um pouquinho melhor o trabalho dos colegas, tiveram algumas sugestões dos pesquisadores que participaram, dos próprios colegas, e até algumas conversas se iniciaram para integrar o trabalho teórico e o trabalho experimental que existe aqui no CBPF. Eu queria agradecer a algumas pessoas que fizeram essa jornada científica possível, né? Primeiramente, a Bete e a Larissa, da Cuedu, e ao Sartu, a Luísa, e principalmente a... Eu não caro o nome das pessoas. Horrível. A Monique e a Fernanda, que fizeram praticamente tudo para essa jornada acontecer. Eu apresentei o primeiro dia e estou encerrando agora, mas, de fato, elas fizeram isso possível, porque elas tocaram do início ao fim. Então, eu queria uma salva de palmas para elas. Parabéns às duas. E eu uso isso também como uma forma de incentivar a participação das pessoas na comunidade do CBPF. É muito importante que os alunos tentem participar o máximo possível, porque, da mesma forma que o Guilherme falou no primeiro dia, existe uma série de divulgação científica no CBPF, que é muito interessante de se participar, e aí a gente acaba deixando, postergando, postergando, e a gente só vai participar delas mais para o final, e aí a gente pensa, igual eu, poxa, eu podia estar participando disso tudo muito antes, e agora já está no final. Então, fica essa mensagem, a gente tem uma confraternização daqui a pouquinho, para todos, e...